Música Salve, salve galera, tamo no ar com mais um Batendo Prato aqui na BAM TV, a TV da música eletrônica. Mais uma vez reiterando, você que acha que o som que a gente vai tocar aqui em grandes influências não faz parte da música eletrônica, se liga aí, tá na hora de ver os conceitos e tal. Mas a pauta não é essa, a pauta sempre aqui é boa música e tal. Um convidado muito especial, longa data, antes de começar aqui o papo, vamos dar boa noite ao nosso segurança Anderson Farias. Boa noite. E aí? Tudo bem senhor? Porra, que caralho, pensei que você ia fazer uma bíblia aqui e tem dia que você, porra mano, caralho. Não, às vezes você vai pegar algo prevenido, entendeu? É mesmo, exatamente. Bom, é o seguinte, hoje nós estamos gravando esse programa exatamente porque esse homem trabalha pra cacete e nesse momento vai estar com alguns compromissos. Então nós estamos gravando o programa. Eu abri aqui uma oportunidade das pessoas mandarem perguntas para o e-mail e também pelo Facebook. Então em alguns momentos vou estar olhando aqui o computador as perguntas que vão mandar pra gente aqui. Mas se também não mandar perguntas, foda-se porque o papo aqui vai ser bom de qualquer jeito, não tem problema. E se eu também não gostar da pergunta, também não vou pôr no ar. Aliás, falar o seguinte, falar o seguinte, tem um amigo aí que deu a letra aí de que eu não manjo de black music e tal, num outro programa aí de outro convidado. Amigo, é o seguinte, eu sou aqui um mero apresentador, eu não tenho que manjar de nada. Malha e malha eu sei olhar pra câmera e sei falar o português correto. Tá feliz? Assiste o programa. Não tá feliz? Não assiste, não tem problema nenhum. Tem um montão de coisa aí pra assistir, tá certo? Agora quem tem que manjar aqui é o cara que vem, que faz aí o programa acontecer, que é sempre o convidado. Se o Batendo Prato é um programa de bater papo, de tocar as músicas, aliás a gente toca na moral porque senão o YouTube bloqueia, o entrevistado é que tem que falar as influências dele, quem sou eu pra falar, e se cipar ou não. Então muito respeito a quem curte, a quem acompanha, a quem dá crítica construtiva, mas não vem dar uma de migue aí pra cima que vai cair, né velho. Mano Luciano, esse cara é das antigas aí, porra mano. Quanto tempo que a gente já não se tromba? Cara. Mais de... Meio da década de 90. Caralho, muito tempo. Ali era 96, 97. Muito tempo. Bastante tempo. Na época você tocava ainda, qual que eram os rolês que você tocava? Naquela época ali, a gente tava fazendo o La Lune na Zona Leste, aí em São Miguel. Como que era o nome do dono lá, do Pico lá? Do quê? Do La Lune? É. O La Lune na verdade eram dois sócios, tinha o lance do Chico Show, que quem fazia lá era o Sérgio, que era o irmão do Luizão. E tinha o Romeu, que... Eu quero saber o nome do cara que eu tinha contato. O nome do cara era o Romeu e tinha o irmão do Romeu, cara. Pô, não vou lembrar o nome do irmão do Romeu, que eles tinham uma farmácia ali na Zona Leste. Exatamente. Mas aí eu ia... Eu vou lembrar o nome do irmão do Romeu. Aliás, outra coisa. Eu não tenho pauta nesse programa, a pauta aqui é bater papo. Tanto que eu poderia ter perguntado pra ele o nome do cara antes, fora do ar, mas não, eu quero um negócio... Pô, a gente veio aqui pra trocar uma ideia, né, velho? Exatamente. Exatamente. Pô, satisfação ter você aqui. Pô, satisfação minha, velho. Quanto tempo. É foda, não. Aliás, aliás, tava vindo de Caraguá agora, porra, as rádio não pegava e tal. A hora que eu escutei um pauta de um som, eu falei, nossa, mano, a hora que eu ouvi, é isso aí, pá. Eu falei, caralho, a Luciana que tá no ar. Mandei uma mensagem pro cara na hora, meus filhos tudo dormindo, pá. Aí a hora que você falou, Banes, vamos armar aquela parada lá do programa, que legal. Então, molecada toda acordou, pai, pai, falou seu nome, falou seu nome, pô, mano, tá tirado. Até o Travestex aqui, o amigo aqui, o nosso segurança, quando eu falei, pô, Luciano, tem uns contínuos, eu conheço, conheço, conheço. Pô, legal, satisfação, velho. Aqui, aqui, a parada não é cronológica, mas, então, esses brothers que tinham lá, o Lalune, né, eu ia confundir, eu ia falar o nome de outro maluco aqui. Tanto que eles eram os mesmos donos do Ponto de Encontro, que era uma festa já da década de 80 e o Chik Show. Eu comecei lá, velho. Por isso que eles eram da Zona Leste e, nos anos 90, rolou o assunto do Lalune. Escavacei lá, a primeira mina que eu peguei, que fuma cigarro, peguei lá, passei mal, mas de verdade. Pô, gente, rolava música boa também lá, também era um clima legal. Não, 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 pra caralho, rolava isso aí. Aprendi lá o melô do americano, lançou o foguete e Cuba também vai lançar. Quero ver se Cuba lança, quero ver Cuba lançar. Os caras tinham muito esse lance também, né? É, Sanderson. É, porque é dos melôs, tô ligado. Exatamente, exatamente. Pô, Ramens, é o seguinte, a parada aqui é musical e você... Quanto tempo tá o seu programa no ar, mano? Lá na Transcontinental, a gente tá em 2015, eu tô desde 2008. Vai fazer sete anos. Vai fazer sete anos agora. Vai fazer sete anos. Sempre sábado e domingo, no mesmo rolê ou teve alterações? Teve alterações, o programa começou, ele era aos domingos, mesmo horário, das 18 até as 21 e aí depois de três anos de programa eu ganhei o sábado no mesmo horário. Porra, velho. Pô, cara, eu fiquei contente demais, só ajuda a fortalecer a música negra muito. E de certa forma, velho, e de certa forma, deu uma parada esses lances das equipes irem para as rádios, né, meu? Então ter um horário que você tem, um horário nobre desse tempo ainda, é um bagulho bem responsável, hein, meu? É, cara, é um lance assim que eu costumo dizer que, pô, é uma grande responsabilidade e eu, pô, eu tento fazer aquilo com muito amor, assim, sabe? Acho que por isso que, graças a Deus, tem o resultado que tem, as pessoas gostam. Lógico, tem gente que não gosta, ninguém é obrigado a gostar. Exato, é o que eu falei para o cara aqui. É, pô, tem nego que entra no ar comigo, ela também, pode dizer que o programa é isso e aquilo, irmão, você não gosta. Eu falo uma coisa, ela não é desmerecendo as pessoas, mas de verdade, eu não ligo para ninguém e falo assim, cara, ouve o programa, bota lá na rádio, não desmerecendo. Eu acho que quem ouve lá, é porque o cara, de repente, foi que nem você falou, você passou, ouviu uma música legal, falou, cara, entrou outra. Aí entrou um cara falando maloqueiramente lá e tal, enfim, o cara se sentiu à vontade e ficou. É, pode crer, pode crer. Então, se não tiver isso aí, rola também o lance de, pô, você tem que atender os ouvintes e tal, tocar a música que as pessoas querem ouvir. Pô, a gente entende, isso aí tem que acontecer, mas peraí, se eu não tiver o parâmetro que for meu, então o que a gente faz? A gente pega as três horas, pega a sua pedida de ouvinte, o que eu vou fazer lá? Exatamente, velho, jukebox. Exatamente, então eu acho que tem, pô, isso aí é muito louco, né, cara? Não se foda. Vamos tocar a música aqui, mano? Não, mas é muito louco essa parada que você falou de rádio, né, do lance das equipes, foi uma coisa que realmente revolucionou, assim, a música negra, né? Porque chegou em muito mais pessoas as músicas e tal. Tinha um lance na década de 80, que já era naquela fase Bandeirantes, eu digo isso porque a fase que eu peguei, assim, eu peguei finalzinho da Pua FM, com a transição da Bandeirantes, quando tinha o Gregão, Iraí, a gente tava falando do Sacomane agora há pouco, Mazei, então foi outro lance, né? E depois vieram as equipes de baile, com o lance do Chico Show, aí tinha Zimbábue, Black Mad, várias equipes que não só na Bandeirantes fizeram os programas, né? Armando Martins fazia na Metro, mas ele... O Arca era um programa que ia, acho que semanalmente, se eu não me engano... Cara, é muita coisa, né? É, muito louco. Muita coisa. Muito louco. Por isso que eu falo pros caras, não chegou no... não apareceu com o DJ Luciano, isso já vem. E o que eu faço, o meu trampo é, na verdade, só deixar isso aqui vivo pra... pra que cheguem outras pessoas e mantenham viva a cultura, o lance todo, né, meu velho? Deixa eu ir embora. Bom, até pelo celular nós estamos recebendo perguntas aqui hoje, já que o programa é gravado. Quem é que tem a tecnologia foda do caralho isso, né, velho? Melhor coisa que tem, né, cara? Ó, o cara já começou aí... E aí, Anderson, o que você acha, mano? Vai ser bom o programa hoje? É, só jogando as mãos para o céu, isso aí. E aí, men, por que você vai tocar essa primeira música pra gente? Fala aí, vai. Cara, essa música do Hildon tem uma história muito louca pra mim, porque eu... Eu vou ser sincero que eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas deve ser ali por coisa de 5, 6 anos, que eu lembro que... Pô, minha mãe, a Dona Ed, já comprou um som da Sharp. Deve ter comprado na Mesbla. Lá no Mapping, sei lá. E Sears, né, que era as lojas de um Beletro. E aí, minha mãe saía pra trampar, cara. E, porra, a música sempre foi mágica na minha casa, assim, porque meu pai era de escola de samba. Meu pai era o primeiro hipnik do Camisa Verde. Porra, que da hora! Na década de 80, tal, o tal do Saci, lá da Barra Funda. Enfim, sou barrafundense, eu nascido, criado lá. Da hora! E aí, minha mãe... Enfim, depois que já tinha nascido, minha mãe comprou esse som, cara. E aí, um dia ela saiu pra trampar, pô, aí era que eu apertei o botão. Entrou essa música, já tava no meio da música, assim. Eu lembro que era numa estação de rádio que era bem no cantinho, na esquerda. Mas eu não sei te falar com precisão que rádio que era. Eu sei que era uma rádio muito formal, que entrava, acabava a música, entrava... Você ouviu agora, Hildon, na rua, na chuva, na fazenda, casinha de sapê. E aí, eu lembro que essa música tocava lá. E esse groove, esse clima todo, esses tchut, 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 pra mim era gigante aquilo, assim. Eu era muito molequinho. Então, a minha lembrança, assim, acho que mais antiga do rádio, sabe? De ouvir rádio. E sempre, minha mãe saia pra trabalhar, eu ligava naquela rádio e tocava essa música todo dia. Então, eu me apaixonei, né? Não tem como eu não gostar disso, né? Da hora, não, com certeza. Foda, hein? E outra, né, meu? Não desmerecendo, claro, mas fizeram várias versões depois que... É bom que lembra, é bom que faz as pessoas conhecerem. Então, ó, esses dias o Arnaldo Sacomani me falou uma parada que me fez refletir, repensar um pouco sobre esse lance de regravação. Eu detestava as pessoas pegarem as músicas dos outros e regravar. E um puta ritão. Exato. E, pô, às vezes não fica com a mesma... Não é nem pela questão de roupagem, mas o groove, o swing, a magia que tem, não vai ter nunca. E aí o cara falou... O Arnaldo Sacomani falou um lance pra mim que é o seguinte. Falou, lindaço, tem uma parada que é muito louca. Quando o cara regrava o sucesso, ele faz o cara, de repente, conhecer a música que ele não conhecia. Então eu passei a ver esse lance com outros olhos, entende? E realmente tem algumas músicas... Ei, nego, que não sabe que isso aqui é Hildon. De repente o cara conhece uma gravação, vai, do Kid de Abelha, sei lá, mas não conhece o Hildon. Ó, deixa eu só dar um... Eu pedi pro pessoal mandar pergunta aqui. Sim, sim. Que do caralho. Foi uma pena que nós não pudéssemos fazer uma quinta, mas terão outras oportunidades. O Maurício 1, mano, que é um DJ foda, foda. E que detalhe, eu não conheço o Maurício 1 como DJ de Black Music e nem sei das influências do cara. Aliás, eu vou trazer ele aqui no programa. Mas hoje deve estar assistindo aí. Poxa, mano, o Luciano é o primeiro grande DJ que admirei. Top do clube da cidade. Golaço. Aí eu falei, peraí que eu vou mandar um abraço pra você aqui, Maurício 1. Porra, mano, olha aqui do cara. Olha o que que é a música. A gente tava falando ali, né? A música tem esse poder de unir as pessoas. Que legal, velho. Foi mega, ó, mega, mega satisfeito de ter aqui você acompanhando este programa que nós estamos gravando e que você mandou um abraço. Maurício 1, estaremos com você aqui no Batendo Pra Também. E aí, mano, vamos seguir. Um abraço pro Maurício. Aí o Maurício eu conheci esses dias também na internet. O Maurício 1? É, eu sei que ele é muito influente no meio da música eletrônica, cara. Pô, satisfação total. Só o fato de você ter vivido aquele lance do baile, de ter frequentado aquele lance lá, pô, cara, sinta-se privilegiado. Olha que foda, mano. Você gostar do meu trampo, então, pô, muito obrigado, velho. Não tem, pô, tem agradecido demais, não tem nem o que falar. Muito obrigado mesmo, é isso? Pô, da hora. Então, assim, se vierse qualquer cara do rap aqui falar pra mim isso, ele é normal. Mas o Maurício 1, então, isso aqui é do caralho. Então, tem um lance também que a gente, você tava falando do lance da música eletrônica e tal. Pô, que nem um dia desses a gente tava numa parada e o cara falou assim, pô, não vou citar. Eu trabalho muito com nomes, gente, mas eu vou evitar. O cara falou assim, pô, mas você levou fulano, fulano, tocou drum and bass, tocou jungle, tocou não sei o quê. Cara, você sabe de onde vem o drum and bass? Ih, aí fodeu, né? Você sabe de onde vem o jungle, mamé? Então, você tem que se instruir, pelo menos, pra poder falar, né? Julgar o trampo das pessoas. É meio complicado. Isso é que é um foda, exatamente. O cara vem numa crítica construtiva, eu acho totalmente viável. É, porra, bacana. Mas não adianta, tem algumas pessoas que, vamos resumir, é pegar o bonde e ir na janelinha ali, aquele rolê. De fuder. Não vai adiantar, né, mano? De fuder. Mas não, a falta do programa aqui é música boa e tem perguntas aqui, mas antes das perguntas, vamos falar de mais música que você tá tocando. Pô, isso aqui é Jorge Bem. Tem que falar também, né? Um disco que dificilmente alguém não conhece, não ouviu falar. Mas eu vou mostrar aqui, porque o Anderson, por exemplo, nunca viu. Você viu, Anderson? Nem a capa. Nem a capa. Pra quem não sabe, aqui nós temos o nosso segurança. Ô, você sabe quem é que lançou o pau de selfie? Não, não, não. Não sacaneia. Não. Quem lançou? Quem lançou? Quem lançou? Eu, rapaz. Sério, DJ? Através do quê? Através do meu pau de cego. Que eu bato por aí na rua. Sacanagem, velho. A tábua de esmeralda, Jorge Bem. Porra, sensacional, hein, mano? Olha aqui. E é Philips, né, velho? Olha isso. Então, na verdade é o seguinte, tem gente, uma parada que tem algumas pessoas que também não sabem. Eu também não vou falar pra você que eu nasci sabendo, eu descobri. Para. Tem um tempo. Esse disco, ele deve ter umas duas ou três prensagens. Essa aqui, que é esse selo da Philips, que é um selo que é... Você vê que ele é um azul, mas o meio dele é cinza. Não é branco, é cinza. Que é esse aqui, ó. Não sei se vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Por causa do cromo, cara. Mas ok. Por causa do cromo. Boa. Tem duas prensagens. Uma, ele é bem azul e a Philips no meio é branco. E esse aqui, ele é azul com o Philips cinza. Essa aqui é a primeira prensagem de 74. Olha aí, velho. E normalmente as pessoas têm mais a segunda. E saiu uma outra recentemente, também, que já é coisa mais moderna, tal. Mas pra você ver como o vinil ainda também continua em alta. Sim, sim. E o cara trouxe vários aqui, que eu tentei entrar ali na sala dois pra dar um perdido, mas não rolou, mano. Pô, e esse disco também tem uma história muito louca pra mim, porque nessa mesma fase que eu ouvi o Hildon no rádio, a minha madrinha, que já é falecida, a Dona Neuza, ela tinha na casa dela esse disco do Jorge Bem. E sempre quando a minha mãe me levava ali, que ela morava no bairro, chegava lá, assim, não tava tocando o Jorge Bem, tava tocando um Billy Poe. Ela gostava muito também do Bill Kiorg, tem umas músicas loucas e tal. Então esse disco do Jorge Bem, assim, era um disco que ela colocava da primeira do lado ao ouvir o disco inteiro, o dia inteiro. Então não tinha como eu não crescer ouvindo, tendo de alguma forma a referência com o Jorge Bem, né, cara? Depois o lance dos bailes, enfim. E é um disco muito importante pra música brasileira. Muitos hits, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Não é só essa não, isso aqui tocou muito nos bailes também, ó. Não, aqui, ó. Também tocou. Ah, moleque. Esse disco só tem clássicas, ó. Eu Vou Torcer, Magnolia. Magui, Magui, disco louco. Black IP usou de sample aqui a música Cinco Minutos, no primeiro álbum deles, ó. Mostra, mostra, mostra. Não tô ligado nessa ideia. Uma música que chama Positivity, primeiro álbum do Black IP. Isso, o primeiro. Pode mandar mais um pouquinho, retorno pra gente aqui, Rodrigo. Nós estamos falando com um operador foda aqui, aí é diferente. Pô, pode... Quem é o Rodrigo que tá aí, não? Ah, tá ali, pronto. Pô, são dois, os caras sacaram. São dois, mas com a Rodrigo. É o argentino ou brasileiro? Brasileiro, pai. O argentino, o cara é espanhol, vocês não têm ideia. Então, o Black IP usou isso aqui no primeiro álbum, uma música chamada Positivity. O U.I.M. usou de sample essa música chamada Cinco Minutos, ó. Olha que da hora. Ele usou essa introdução e usou o groove agora com o baixo, né? Depois o beat. Tá aqui, ó. Aê, tá vendo? Esse disco é... Esse disco é... E tem o Namorado da Viúva, que é a música do Jorge Ben, que mais tocou nos bailes, né? E você, começou a curtir os bailes quando? Que idade? Cara, curtir os bailes... Eu... Comecei a curtir aí no baile... É... Pô, minha mãe me levou num baile... Eu sou da Barra Funda, mas por incrível que pareça o primeiro baile que eu fui não foi o Clube da Cidade. O primeiro baile que eu entrei foi o Asa Branca de Pinheiros. Eu gostei disso. A minha mãe me levou num baile. Aí foi. Então, por... Observação importante. Era a festa junina. Não, é muito louco porque, pô, cara, minha mãe frequentava baile na década de 70. Minha mãe é uma branca que gostava de samba rock. E meu pai era um preto de escola de samba, então, pô, já viu a fusão, né, cara? Já viu a fusão. Então, pô, sou filho de branco com preto. Meus pais frequentavam um lugar chamado São Paulo Chique, ali na Barra Funda, que era Chique Show, que fazia baile na época. Que era dos mesmos donos do Camisa Verde e Branco. Na época, o saudoso seu Inocêncio, o Tobias e tal. Todo pessoal lá, pô, conheço. Eu tenho grandes amigos ali dentro. E as minhas influências vieram dos meus pais, né, que frequentavam os bailes. Meu pai gostava de dançar samba rock com duas mulheres e tal. Coisa que nego me conta. E eu não sei, falava, pô, meu. Só se pegava duas minas lá e eu imaginando, pô, cara, isso é década de 70, velho. É muito louco isso. E aí, eu nasci naquele ambiente ali, tanto que o pessoal do próprio Chique Show, eles conheciam os meus pais, né? As pessoas que frequentam o clube ali todo final de semana. Não tem como você não ter uma identificação, conhecer o... Enfim. Então, quando eu nasci, fui criado ali na Barra Funda, que eu sempre morei muito perto ali do Clube da Cidade. Eu sou nascido e criado ali. Então, não tinha como eu não saber, pô, o Luciano ali, né, um filho do pessoal. E o pessoal estava ligado com o que era. E eu também fui muito louco essa transição pra mim, de como eu entrei no baile, como eu entrei. Porque, sinceramente, até pra mim é difícil contar a minha história. Porque quando eu entrei, quando eu comecei a tocar, não era uma coisa assim que nem... Eu vejo que muita gente tem isso aí. Pô, eu quero tocar porque... Pô, eu quero pegar mulher, quero ganhar um dinheiro, quero aparecer, enfim. Eu... Quando eu me entendi por gente, eu já estava tocando. Então, eu não tive essa parada de querer tocar porque eu vi alguém ou porque eu quis fazer alguma coisa. Não, era uma coisa que quando eu vi, eu já estava. Então, às vezes, eu acho, sinceramente, que é muito mais fácil outras pessoas contarem o começo da minha história... Do que você mesmo. Do que eu. Outras pessoas, assim, quem eu posso... Pô, o Luizão do Chico Show, por exemplo. É um cara que ele viu, então ele... Tá hora. Ele é só um exemplo. Aliás, você vai fazer a ponte pra trazer o homem aí. Não, já é. Tranquilidade. Assim como outras pessoas também que me conheceram de pequeno ali, de outras equipes, também teriam essa condição. Mas... Então, pra mim, é difícil. Mas aí você perguntou quando eu fui no baile a primeira vez. Mas já pega uma outra próxima aí. Já pega uma música aí. Então, eu lembro quando eu entrei no Asa Branca, isso era em 87. Em 87, quando eu entrei no Asa Branca, era... Minha mãe me levou lá e tal. Lógico que lá da minha casa, na Barra Funda, eu já ouvia o barulho do baile do Clube da Cidade ali, mas eu não podia entrar. Então, enfim, ficava ali. Eu ouvia muitos programas que a minha mãe gravava de quinta-feira no rádio, na Bandeirantes. Olha que da hora, né? Que o Quitão fazia um programa lá chamado Dance Mix. Antes era Estúdio 96, depois virou Dance Mix. E minha mãe gravava as fitas, que era quinta-feira à noite. Então, na sexta-feira de manhã, na hora da faxina, irmão, era aquela fita cassete. As músicas, enfim. Então, eu cresci ouvindo o Batch White, Thank You For The Many Things You've Done, que é o tal do Batch White, capa azul, que todo mundo fala. Cresci ouvindo o Ray Parker Jr., Tonight's The Night. Que eram umas músicas que tocavam muito naquela época, assim. Muito. Que da hora. E aí, eu gostava daquilo, ouvia aquilo. Minha mãe também ouvia os balanços, enfim. Mas nunca tinha me levado no bairro. Eu já tinha fuçado no som, quebrado o sharp. O dia que ela me levou no Asa Branca, numa domingueira, velho. Que eu lembro que eu entrei assim... Puta, eu ainda... Puta, lembrei. Agora eu fiquei... Puta, eu tava tocando isso aqui, ó. Caralho. Who's to the doctor? É isso, né? Não, esse não é o Go's to the doctor. Isso aqui é o Do You Know What Time Is It. Ah, do mesmo... Do mesmo cara, do Comodí. Go's to the doctor foi até o primeiro single. Pode crer. Pô, a capa do meu ainda tá usadinha, de época ainda. Caralho, mano. Mas é esse aí, é o Comodí. Caralho. Muita gente nem sabe que quem produziu essa música do Comodí é o Ted Rilley, que é do Black Street, que era da banda Guy. O cara é, pô, renomado. Pica das galáxias. E aí eu lembro que eu entrei no Asa, cara. E aí, as pessoas que eu lembro, tava um cara chamado Vagninho. Hoje em dia, se eu não me engano, acho que ele até é motorista de táxi, tá? Uma vez eu encontrei ele no clube, num revival que rolou lá. Até fui até ele, assim, pô, pra cumprimentar ele. Eu vi que ele, acho que nem me reconheceu, enfim. Mas, pô, a minha intenção ali foi o que valeu. E o Vagninho, acho que tava tocando essa música, que eu lembro que tinha o Carlinhos Gomes, que tava no microfone. Com um negócio que tinha muito na época, que era o tal das estrelinhas. Ele falava as estrelinhas. Aí todo mundo levantava a mão e ficava... Pô, então eu vi aquilo, cara. Todo mundo com a mão pro alto. Pô, e o Asa Branca, a iluminação era precária. O Asa Branca era do Zé Lagoa, saudoso do Zé Lagoa. E dava oportunidade pra Negrada fazer um baile lá no final de semana. E o bagulho dele era um forró. Mas ele dava oportunidade pra Negrada. Lá era a casa de forró. O Asa Branca, que depois até rolou o Asa Branca lá de Santo Amário. E aí, pô, foi a época que eu entrei no baile, assim, e senti uma magia. De falar, cara, sentiu grave. Olha aquilo. E já tava, né, no início desse lance do hip-hop, do rap, realmente entrar na periferia. Porque tocava muito a época ainda do funk soul, da The Gap Band, On Way. Isso. Nessa época a mesma coisa também que já veio de hip-hop, que tocava nas festas. Muldini amarrou. Eu acho que eu trouxe, ó. É da mesma época. Inclusive das bands e entrando mais no... No hip-hop. Tocar o hip-hop. Exatamente. Tocar o hip-hop no baile. Porque isso aí foi uma coisa que acabou acontecendo também. A Chique Show acabou ajudando a impor, né? Colocar. Olha aí. Mesma época, ó. Vuldini. Tô, tô ligado aqui. Vixe Maria. Chique Show trouxe com o Muldi. Chique Show trouxe o Vuldini. Foda, mano. Isso aqui é 86, 87. 86, 87. Isso mesmo. Isso mesmo. O cara já vem pôr a mão no pitch com o sumo de DJ, né? A gente toca ela aqui, ó. Mais rápido. Aí, ó. Mas ela é assim, né? Ela é assim. Mais devagarinho. Foda, 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 foda. Muito bem, muito bem. E aí você entrou primeiro, então. O Comodinho tava batendo... Tava tocando o Comodinho. Pra mim já foi mágico. Aí eu pedi pra minha mãe me levar no outro final de semana naquele pico, né, mano? Falei, eu quero ir naquele lugar de novo. Aí, não. Não é assim. Enfim, é, mas o pessoal do Chique Show ali já me conhecia, então, pô, eu brincava... Aquela rua do Clube da Cidade... Pode crer. Era uma rua fechada. Pô, eu não sou tão velho assim, mas eu vi os caras construindo e inaugurando o metrô Barra Funda. Eu tava lá. Aquela rua era fechada por conta disso. Então eu brincava naquela rua. Eu morava na esquina. Então eu brincava na frente do Clube da Cidade. Teve uma vez também que eu tava lá brincando e os caras abriram as portas pra lavar o salão um dia de semana. Porra, aí tava o Quitão, velho, lá dentro. Puta, eu não trouxe... Eu devo ter essa música aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Aí tava o Quitão lá dentro do Clube da Cidade, testando o som, e tinha um pessoal lá que eles estavam lavando o salão, que na época, pô, era até o Pirulão, que era o irmão do Zinailon e tal, trabalhava lá com os caras e tal. E aí os caras abriram a porta, cara, e tava rolando essa música aqui. Deixa eu ver se vai. Isso aqui eu tô falando 1985. Parece o Rock Miamadeu. Mesmo Bumbo. Ó. Isso aqui é Magic Trick. Exato. E aí eu sentado na calçada, assim, do outro lado da rua, as portas abertas, e esse Bumbo, esse Bumbo e Caixa aqui, assim, bim, 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 bim. Eu... Aí eu fui me aproximando, assim, parei na porta, o som foi ficando mais forte. Pô, eu entrei lá dentro, assim, cara, e vi as potências, assim, os veusão. Bim, 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 bim. E o Quitão lá em cima, lá, os bichos mexeram. Então, cara, enfim, foi mágico, né? São as minhas primeiras recordações, assim. Que da hora, velho. Porque de verdade, pra mim, é muito difícil contar a minha história. Outras pessoas eu acho que é mais... Não, mas você contando as músicas aqui, que é o que importa, já... É, vamos fazer um rolê nessa época aí. Pera, 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 então quer dizer que você... O Clube da Cidade já existia antes de ter o metrô no rolê, mano? O Clube da Cidade, sim. O Clube da Cidade já é 1980. Ah, então... 80 pra 81, se eu não me engano. Porque eu sempre via uma identidade muito forte de vários bailes. Inclusive, você pega o Projeto Radial na cara do metrô. Você pega o Clube da Cidade na cara do rolê também, mas ia construir depois, então. Então, mas isso... O Clube da Cidade já sacava. Mas, não, na verdade, isso foi uma consequência. Mas, depois, foi se ligando que era muito mais fácil pra negadinha chegar próximo onde tinha condição. Porque não era todo mundo que tinha condição de ter carro, que nem hoje. Pode crer, pode crer. Então, realmente, depois foi uma coisa que foi, pô, ó, tem um... Eu lembro também do dia que, pô, o Luizão mostrou pra gente onde ia ser o Radial. O Lestinho já tava moiado. Aí, a gente tava voltando um dia da Transcontinental, que o Luizão, na época, trabalhou lá na rádio, fez umas coisas lá e tal. A gente tava voltando no trem, que deu um problema no carro. A gente voltando no trem. Aí, passamos, assim, pela Zona Leste e falou, ô, bicho, ali, ó, vai aquele galpão ali, mostrou. Aí, a gente viu o galpão, assim, todo fodido, enfim. Sei que passou uns dois meses e inaugurou o Projeto Radial. Ali, velho. Exatamente. Então, pô, tem algumas coisas, umas lembranças. Metrô. Metrozão já era. A Sunset, na época, também era mesmo de Santana. Onde era o Califórnia, né? Isso é exatamente. Ó, aliás, você falou no nome de um brother, é parceirão, que é seu irmão e, porra, tenho grata satisfação também ter trabalho. Aí, você falou de Clube da Cidade, falamos de Projeto Radial, gravamos comercial pra caralho pra essas casas. Pô, bastante. E o nosso brother, Izzy Nylon, que hoje, falei com ele pelo telefone. O Nylon, o Nylon. Pô, Nylon, mais uma vez, um grande abraço, agora, mandando ao vivo aí pra você aqui no nosso programa. E já vamos marcar setembro, outubro, você tá aí com a gente. Isso aí, maneiríssimo. Vamos fazer aqui, que é firmeza. A hora que falou, ele até lembrou de uma fita minha que nem pode falar aqui no programa. Você sabe, André, de qual que era? Foi essa época que a gente se conheceu, né, cara? Foi essa época que a gente se conheceu. Aliás, ali na bunda da Warrior, que era a casa que eu trampava, a gente tinha lá o estúdio e montava os comerciais, o caralho. Fazia ali, puta, era foda. Era muito legal, né, cara? Isso foi uma escola pra gente. Você sabe que, mano, você sabe que, mano, tava esses dias vasculhando nos MDs, achei várias, mano. Sério? Achei várias, aí eu vou subir pra uma conta do São Paulo e vou viajar lá, vai. A gente fazia uns rap no bagulho. Pô, a gente fazia uns rapzinhos, né, fazia a chamada. Cara, mas era legal, pra ele era legal. Pra caralho. Pro rádio, você fazer um rapzinho, como uma chamada pra convidar as pessoas, era legal, né? As pessoas se identificavam, tanto que a gente fazia, né? Sim, e de uma certa forma, colando ali a ideia do jingle, é muito mais fácil das pessoas também se ligarem, né, mano? Se identificando aquilo como, de repente, uma musiquinha e cantar e falar, meu, é o baile e tal, vamos lá. Tanto que eu lembro que no radial, na época que eu tocava lá, que foi na época que o Duda tocava lá, tinha uma música que a gente tocava da Latifa. Deixa eu ver se eu tenho aqui, que chama Unity. É uma música que é You and I, Tewa, You and I. E essa música, na hora que eu tocava no radial, era meio automático as pessoas cantarem como o refrão da música. Elas cantavam porque teve uma chamada, que uma vez o Duda gravou, enfim, aqueles episódios que ele gravou. E no baile, na hora que tocava, a Latifa fala You and I, Tewa, e ele falava é no radial. Você imagina, é no radial, é no radial. Até o irmão fez, é, era isso, né? Era automático. Então, na hora que tocava no radial, que entrava isso aqui, é no radial, a gente chacoalhava aquele bagulho, era muito bom. E aí eu posso falar que é o seguinte, quer dizer, você tem mais propriedade. Os baile black com esses bagulhos, não tem igual. Era outra coisa, né, cara? Não tem igual. Mas, pô, Bones, foi a época, né, cara? Eu falo que nem um cara me perguntou esses dias, pô, DJ, você acha que esse lance do acesso aí atrapalhou? Cara, não que atrapalhe, mas de alguma forma ajuda a diluir. Que é o que eu falo também lá no rádio, quando eu toco as músicas. Pô, eu sou muito grato porque a maioria das músicas que eu toco, que eu tenho aqui, as pessoas têm na casa delas pra poder ouvir. E mesmo assim, o cara para o tempo dele pra ir lá ouvir. Pô, eu fico muito grato, né, cara? E o cara também falou ontem, ele falou, pô, DJ, mas é legal. A gente tem as músicas, mas, pô, o jeito que você põe elas assim, tem uma magia que o cara não conseguia me explicar. E eu também não consigo explicar pra ele o que é. É uma coisa que tá na gente, enfim. Batendo o Prato, Bantv, a TV da Música Eletrônica. E que temos hoje uma grande honra em receber aqui nosso Mr. Mestre DJ Luciano. Que não quer contar da história, prefere que outros contem. Nós vamos criar um programa sobre isso. Não, é que eu não lembro, eu era muito pequeno, gente. Gente, de verdade eu falo como eu era muito, moleque. Não, 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 não tem. Ô, você tocou só um trecho aí, você não falou, velho. Aqui não é, sei lá. Ah, isso aqui, antes da gente ir pro intervalo, a gente tava ouvindo o Just Ice. É, pode crer, pode crer. A gente sai, você pensa que aqui passa batida. Ó, o Just Ice é da gravadora Fresh, esse disco é de 87. É dessa mesma época aqui do Woudini, do Comodí. É uma música que pra mim tem uma importância muito louca, porque foi uma das primeiras músicas, assim, que eu ouvi e gostei muito de ouvir, assim, aqueles puta porradão, pô, no Palmeiras, cara. Pô, é a hora que entrava isso aqui no Palmeiras, ó. Vamos ver se vem. Você ouviu lá no Palmeiras, então? Também. Ouvia no Clube da Cidade que tocava muito. Sim, mas na primeira vez foi lá? Não, não. Ah, não. Só que a gente já vinha no Clube da Cidade, tocava nos bairros, mas eu lembro uma vez no Palmeiras que tocou, assim, nossa, você vê 10 mil, assim, só função, isso é 87, 88, velho, que é o show do Comodí, os caras tocando o Just Ice, todo mundo. Foda, né, velho? Pô, quem tava lá sabe que foi, né, por isso que eu falo, tem coisas assim que só, 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 a gente contar vai parecer muito superficial, assim, foi mágico, né? Por isso que a gente fala, hoje em dia é foda, você toca uma porra de uma música, o cara, pô, DJ, quem canta? Você falou, é fulano. Puta, mas eu não achei na internet. Ah, não, não. Pô, mas aonde baixa? Pô, mas quem toca o baixo? Pô, quem mixa? Quem? Pô, cara, todo mundo... Vai atrás de um. Pô, os acessos... Não é, meu velho, o acesso que a gente tem aí hoje é tudo muito mais fácil. Eu falei, na época do vinil, nos programas de rádio, o cara não tinha acesso ao DJ, a música, a equipe, capa de disco, cê é louco. Hoje em dia tem tudo na mão, só não arruma quem não quer, velho. Né? É isso. Aqui, o David Seguer tá aqui. O David Seguer tá aqui. O cara traz vários... Sacanagem, sacanagem. É foda. Aliás, tá rolando uma campanha aí do Ministério do Trabalho aí do Caralho, eu não sei o que que foi, de negócio de que não pode, né, falar dos colaboradores, como que é? Não sei. Tá rolando aí que não pode, os chefes que fazem, que chamam os funcionários... Assédio moral? Assédio, assédio o caralho. Ah, vai dormir. É, vai se foder, velho. Pô, legal que cê tem esse espírito, viu, meu velho? Muito bom. E é professor, né? Então, ó, nós podíamos apresentar pra ele o... O Chaya. O Chaya, né, mano? O Chaya, pai, mano, faz um sabido legal, velho. Deficiente visual, ele... Maneiríssimo. É, tá, tá, tá... Depois eu vou jogar na sua mão um vídeo do moleque aí, se o YouTube não bloqueou ainda. Muito bom. Porra, da hora, velho. Aí sim. Ô, mas e aí? Isso aqui é a produção do Chaya Ress One, que é um... Caralho. Que é do Bug... Foi, não. Ele é do Bug Down Productions. Sim. Fez carreira solo, enfim, o... Stop the violence, one, two, three... Pode crer. The crew... Eu acho que eu devo ter aqui o Bug Down. Pode crer. É a produção dele. E outra coisa, a gente tá ouvindo a versão dub. Esse aqui que eu trouxe tá cheando bastante, eu tenho um outro novinho. Que esses que tão muito usados eu levo pra tocar no baile. Os novinhos eu deixo guardar. Aê, moleque. E aí esse dub aqui, naquela época, nos anos 80, no baile, tinha muito a cultura de tocar músicas instrumentais. Chegava um disco e tocava o instrumental ou a versão dub. Ele dificilmente tocava o vocal. Pô, isso aqui eu já lembrei de vários amigos ouvindo ela. Lembrei do Lino Cris. Pô, nessa época que a gente tinha um programa na Bandeirantes, chamava-se Happy Bundy. E foi, eu acho que, um dos primeiros programas de hip-hop brasileiro, assim. E, pô, a gente tocava muito essa música lá. E aí, pô, uma vez os metralhas, né? Na época eram os metralhas, o Lino Cris e o irmão dele, o Dri. Eles foram lá pra trocar ideia porque esse disco aqui tinha sido lançado na época. Pela gravadora Chique Show. Não sei se você vai pegar aí. O Som das Ruas. É, tem o release bem destruído atrás, ó. Esse é o release original. O Som das Ruas. Esse é o release. Se quiser, acho que se você puxar tem umas fotos legais aí. Chique Show Productions. Então, saiu pela Sony, coisa que era difícil na época. As gravadoras grandes também dariam oportunidades. Nossa, Sampa Crio, olha aqui. É, o Sampa Crio saiu daí, o Naldinho saiu daí. Olha que da hora. Tinham várias outras bandas. O Maurício de Mal, que é um cara, pô, que era um letrista. Eu digo era, ele ainda é vivo, mas porém, enfim, não sei por onde anda. Maurício de Mal, um dos melhores letristas de hip hop. Tanto que essa música, duas metralhas. A letra é do Maurício de Mal, não é dos caras. De Mal era letrista. E tudo produzido pelo Cuca. Tudo pelo Cuca. Da hora. Que já esteve aqui no Batendo Prato. Trouxe várias do Cuca aqui. Tem um amigo meu, o Puff, o DJ Puff, que ele fala uma parada louca. Ele fala, mano... O Cuca e o Donizete, os caras abasteciam as quebradas com música preta. Mano, era da hora. E realmente, ele tem razão. Sabe as palavras, viu? E essa aqui, o refrão. O refrão. Olha aí. Pode crer, mano. Pode crer. E essa foto aí é na frente de um lugar ali na Barra Funda, que não existe mais, que era o Projeto SP, que lá teve também uma final, acho que de 88, se eu não me engano, do DMC. Pô, que precisa ver quem tem essa filmagem. E aí, de repente, o Ninja, o DJ Ninja, pode ser que tenha. Cara, acho que antes dos caras se apresentarem, os caras me colocaram lá. Eu sei que eu coloquei, acho que um MC Dom, que era uma música que tocava no baile também chamada Party Rocker. E coloquei o Boy White, Leslie. E eu era muito moleque. Porque eu só lembro do episódio, assim, mais ou menos. Mas, pô, quem tiver isso aí, pô, por favor, me ajude. É, alguém deve ter. Vamos na casa. Porque naquela época ainda tinha esse lance de filmar as coisas. Teve cultura aí há muito nesses eventos. Então pode ser que alguém tenha isso aí, cara. Na captura. Na captura. E aí, qual foi o primeiro disco que você comprou seu? Primeiro disco que eu comprei? Pô, cara, o que eu trouxe aqui é um deles. Mas o que eu comprei na época era um single. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. O que eu comprei na época era um single. E deixa eu ver se eu coloquei o LPzinho aqui dentro. Aqui que eu olhei pra capa dele e na hora eu falei, pô, isso aqui tem história comigo. Deixa eu ver se eu trouxe. Se eu não trouxe, eu devo ter ali, pelo menos, não. O MP3 eu tenho aqui. Então você fala qual que é o... É um disco do Cuca. Foi um disco do Cuca que o Donizete lançou, né? Sempre era o Donizete que ele colocava na rua. Que tinha essa música aqui, ó. DJ Cuca! Olha o começo, velho. Esse foi o primeiro que você comprou? Foi o primeiro disco que eu comprei, assim, que eu lembro que eu fui pro baile, toquei no baile. E aí depois assim, minha mãe falou, ó, tem um dinheirinho pra você aqui, que deram, tal. Porra, eu quero comprar um disco, né? Aí ela me levou lá na 24, na loja do gringo. Você tá brincando, ó. Na loja do gringo, hoje em dia o gringo, ele tem um... Ele trabalha, se eu não me engano, ainda com o Oswaldo numa loja lá na 24, chamada Mr. Group. Mr. Group. Mas na época o gringo era... Na verdade a loja não tinha nem nome. As lojas era abrir, a loja tinha uns discos lá. E era num cantinho ali, no primeiro piso, bem num cantinho na lateralzinha, onde na época também teve a Discomania, que era aqui na esquininha. Pode crer, pode crer. Aí lá no fundo a última loja era do gringo. Eu lembro que minha mãe me levou lá, eu comprei um disco desse do Cuca. Comprei um LP do Gerald Alston, que é o vocalista do Manhattan. Tá. Uma lenta que, pô, também tocou muito nos bairros. Você não lembra o nome desse disco aí pra postar aqui na ITC? Esse do Cuca, cara, é... Esse do Cuca chama... Pô, eu devo ter a foto aqui, ó. É? Com certeza eu devo ter a foto no meu telefone, eu vou mostrar aqui. Deve ser DJ Cuca in the Place. In the Place. DJ Cuca in the Place. É uma foto que tá ele em pé, assim, ele e o Donizete. Eu tinha que ter... Ah, já achei aqui, mano. Achou? Aqui é pó e bola, rapaz. Peraí, peraí. Vamos ver. Eu sei que eu devo ter aqui, ó. Eu postei um dia desses no Instagram. Pô, muito louca essa parada, né, das pessoas. Pô, achei um bem velhão, aliás. Deixa eu ver se é. Caralho, aqui, ó. É esse aí. É esse aí. Puta, peraí que eu vou ter que dar um... Sampleiem a imagem aí. Não, essa imagem vai ser foda pegar, porque... Dá uma sampleada nessa imagem. Nossa, tá bem ruim. Tá bem ruim? Eu devo ter uma aqui, ó, Banes. Quer ver? Deixa pra vocês aí. Vê se dá pra pegar aí, Rodrigo. Só um pedaço que seja. Não tem problema. Aí, ó, dá pra ver ali. Olha lá, olha lá, men. Olha lá, se liga. É isso. Aí, ó. Olha lá, na esquerda aí, na sua esquerda, o DJ Kuk, e na direita é o Donizete Sampaio. Ok. Ele era da TNT Records. Isso. Que foi um cara que... Ele ajudou muita gente, muito a música negra, assim, fazendo essas produções do Kuka, colocando na rua, que nem o Puff fala, abastecendo as quebradas com a música negra, que era muito difícil. Eram só as coisas gringas, né? E o... O Donizete também não tinha um projeto de rádio aí, faz uma carinha? Parou isso? Pô, o Donizete, na verdade, ele teve uma rádio pirata, que foi a rádio pirata mais fodida de São Paulo, que era a RCP. Isso. A RCP. A RCP. Todo lugar de São Paulo. Sempre trocando de frequência, né? É, sabe como é, né? Nem tudo. Mas lembro dele na época do Armando, que eu trabalhava na metrô, fazia vários rolês ali também. Exato. E é muito louco, né? Você vê que, pô... E parou a RCP? Parou os rolês? O que que ele faz? É, RCP não tem. Hoje em dia, cara, a gente tá em 2015, o Donizete ainda deve... Parou com a música? Não, deve estar fazendo ainda baile, fazendo meus baile e tal, molecadinha, baile. Pô, Donizete, um abraço, gosto muito dele, da família dele. Satisfação, né? Muito respeito pelo pessoal lá. Pô, trabalhei lá vários anos, toquei com... Não, não falo que eu toquei... Eu toquei com o Donizete numa época, mas já mais pro final aqui, dois mil e pouco. Fiz RCP no final da RCP. Eu cheguei a fazer um tempo lá também. Pô, tudo é escola, né? E meio da música eu sempre tô, né? O cara às vezes fala, pô, não sabe onde tá o DJ, mas você sempre tá trabalhando ali, fazendo alguma coisinha. Faz 20 anos que a gente não se trompa, mano, e tamo trampando no mesmo rolê, olha aí. É isso. É foda, não tem boi. E aí, que mais músicas você vai tocar pra nós? Mais músicas eu vou tocar. Aí, dessa época... Eu ia te perguntar o seguinte, do disco do primeiro, que eu queria... Quer dizer... Vou pôr outra produção do Cuca aqui, tá? Demorou, mano. Ó, esse eu trouxe a capa, ó. Produção do Cuca é de Donizete também. Donizete também, né? Donizete também. Isso aqui é outra que, assim, tocou muito nos... Vamos ver. Aí tem até a foto do Cuca aqui também, ó. Muito louco. Ó, ele tá no zero, a gente tocava aqui, ó. Tocava mais rápido. É um instrumental. Tocava-se muito instrumental. E o Cuca, né, é foda, né? Ainda é foda, né? Porra, mas os caras aqui, olha... O Cuca é monstro, cara. O Cuca é monstro. Que da hora, velho. É, não sei de quem era esse disco, eu já comprei esse aqui mais pra cá. Eu tenho outro muito acabadinho. Esse aí eu comprei esses dias, até porque a capa tá inteira. Hum, da hora. Ó, e aí eu ia te falar o seguinte, quer dizer, primeira fita de ir pro baile e a sua mãe que tava lá junto. Aí depois, pô, quero ir de novo. Não, pera aí, não é assim. Aí, pá, foi, ganhou uma graninha, comprou um disco. Ganhou mais uma graninha, quero comprar outro. Onde é que rolou o Mãe, quero fazer isso? Então, na verdade, não rolou o Mãe, quero fazer isso. Não, na hora que minha mãe viu, já tava, vai segurar. Não dá, né, cara? Não dá, você segura, você é menor. Pode ir aqui mesmo. Mas é uma coisa que, pô, acho que... Já tava ali. E nítido pras pessoas que era uma coisa. Eu lembro que eu ouvia muito do Luizão. Bicho, vai ter que estudar, não vai pôr mão em disco se não estudar. Porra, eu não estudei, velho. Entendeu? Né? Né? Tô aqui, ó. Ah, não tem jeito. Tá a mão no disco, cara, vários anos depois. É que... Eu tô captando da maneira que ele falou, aqui na BAN tem muito disso. Às vezes, porque até hoje... Até o Anderson, né, tava brincando aqui do fato da mãe ter ido junto. Até hoje ainda existe muito preconceito, velho. As pessoas não, mas a gente tá aqui o dia inteiro e a gente se liga. Então, existe o preconceito por um lado, mas existe... Semana passada, um senhor trouxe o neto pra fazer aula. O neto, sete anos, mano. Olha que legal. Sete anos. Então, é nessa época aí que eu fui. Eu tinha seis, sete anos quando minha mãe me levou, entendeu? Não é quatorze, né? Me sacaneando, ceguinho. Hoje, a família veio trazer o moleque pra fazer um curso aqui extensivo de quatro meses. Que legal. Veio descolar um albergue pro moleque dormir, mano. Olha que fita, mano. Que legal. Olha que fita. Então, mudou. Mas ainda existe os danos. O que é isso? Isso é profissão? Isso é trabalho? Isso é não sei o que e tal? Então, às vezes, até o pai pede assim, ó, dá um toque aí. Fala pra estudar. Aí a gente tem que também dar uma de coordenador aqui. Ó, o seguinte, se não tiver nota boa, seu pai vai te tirar do rolê aqui. É, mas era meio que por aí também. Colabora comigo, mula. Colabora comigo, pô. Tira nota boa, pô. Que era por aí. Eu lembro que, pô, na escola, eu tava na terceira série, nessa época que eu falei que fazia o rap band, eu era o único aluno que tinha que sair cinco e meia, cinco e vinte. O Nathanael passava lá na escola com o Fusquinha dele e me pegava na Avenida Angélica. Eu estudava lá, porque eu tinha bolsa, não estudava na Angélica porque eu era boy. Nathanael Valêncio, é, sim, sim. Infelizmente, faleceu. É, ele e o Kitão foram as pessoas, assim, as principais pessoas que me mostraram as músicas. Me deram uma direção, né, cara? De eu ver os caras, assim. Ninguém chegou, falou, ó, vem aqui, ó, vou te ensinar a mexer. Isso aí nunca aconteceu. Mas o fato de eu estar sentado ali, vendo aquelas pessoas fazendo aquilo, você já, né, acaba tendo uma dimensão. E música é louca, é sentimento. Pô, tem música que eu escuto até hoje, pô, eu sou canceriano, já sou chorão pela minha natureza. Pô, tem música que eu toco no baile, pô, mês passado, retrasado, fiz uma ali na Casa de Portugal, ali, musicalhando. Só levei vinil pra tocar, eu falei, ó, vou fazer um baile à moda antiga. Que da hora, mano. Não pulou um disco, o nego passou mal, eu só levei música clássica e boa, que as pessoas estavam afim de dançar. Então tinha música que entrava, velho, que, pô... Puta. Não, eu chorava. Filme nada. Mas é um filme. Pô, sei lá se saiu a fraqueza, mas... Não, mas pô. Sou eu, velho, sou eu, me sinto bem demais sendo eu, assim. E tenho muitas dessas coisas de ouvir música, me emocionar, às vezes nem conhece a música, eu falo, cara, arrepia, né? Coisas que não tem explicação. Foda, mano. Foda, foda, foda. Música é isso. Pô, então não teve jeito, quando ela viu já era e tchau e bem. É, quando minha mãe viu eu já tava, porque aí teve essa fase. Aí minha mãe me levou mais algumas vezes no baile, mas aí o que que acontecia? Como naquela época nos anos 80, as equipes tinham muito, 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 as combis, as peruas, que levavam os equipamentos, porque não era um baile. Então tinha duas, três combis, eram vários bailes no final de semana, coisa de 10, 12, 16 bailes. O Chico Chico chegou a fazer 16 bailes no final de semana. Então as peruas todas iam pros lugares e depois elas voltavam para o Clube da Cidade. Então, quando eu me liguei naquele bagulho, eu vi a possibilidade de eu ir pros lugares, ou ir pra lá e depois... Pô, tinha dia de semana que eu tava lá brincando na rua e eu entrava pra dentro do Clube da Cidade com o Quitão, gravando no deck de rolo o programa que ele fazia na Bandeirantes, o Estúdio 96, e dava tipo... isso é uma quarta-feira, o programa ia no ar na quinta. Uma quarta-feira, era 11 da noite, minha mãe batendo na porta do Clube da Cidade, lá o Quitão, indo lá... Ô, quem é? Ah, vim buscar o Ulux. Pô, tá aqui com o Noile. Eu tinha 5, 6 anos, eu tava sentado lá de bamba, a roupa da escola, ouvindo. Quer ver o que exatamente eu ouvia? Vai, por favor. É louco, ó. Vai, vai, vai. Trouxe realmente algumas músicas, assim, que tem a ver comigo, sabe? Que da hora, mano. Que da hora. Que tem a ver comigo, de história, assim... Que da hora. Isso aí é um cara especial demais, Rye Ayers e... Isso aqui é a capa. Ah, aqui, tá aqui, pô. Isso é a capa. Só em cart. Só em cart. Aí, ó. Da hora, moleque. Isso mesmo. Que é o que eu tava falando agora. Tem músicas que a gente ouve, assim, ó. Posso estar em qualquer lugar. É louco, mano. Que louco. Que da hora, né? É mágico. E aí, ele fica aí, você lá só, moleque. É, eu que tava ouvindo essas músicas. E aí, ficava aquele deck de rolo gravando, assim, tal, as músicas. E aí, tinha algumas músicas que eu me lembro muito, mas muito, muito, muito. Essa é uma, essa aqui é outra. Inclusive, esse disco aqui, que tá na minha mão, é o disco que ele tocava lá naquela época. É, esse disco era da Chique Show. Tem o nome dele aqui, Quitão. Aí, é MK, que era o outro irmão lá deles, que era o Macum, que também faleceu, que era o Caçula. Que era Macum e Quitão. E o Asa, que era a discoteca que era, que era o Asa Branca. Então, essa aqui é outra música que eu ouvia muito Quitão tocando nos programas de quinta-feira. E gravando lá no deck de rolo junto com o Roy Ayers, ó. Tanto que é colada o final da primeira faixa na segunda. Então, ele era obrigado a tocar assim, ó. Ai, cara. Pode querer. Aí, a música começa agora. Da hora. Que é o That's the Way of the World, do Earth, Wind & Fire. Música linda. Air, Wind & Fire também foda, né, mano? Porra. Porra. Sumendo. Ó, e aí, tava falando aqui de um rolê aqui da... Embora Chique Show e Rádio Scambau, o Andrew, Andrew, mandou uma pergunta aqui, ó. O Luciano é um dos poucos que ainda usa o rádio para lançar e divulgar as boas músicas dos bailes. E não é à toa que essa fórmula sempre funcionou muito bem. E nas redes sociais, como ele faz para divulgar o trampo musical? Máximo respeito a ele, ao Nylon, os dois últimos nomes que a Chique Show, fora os antigos, claro, teve de sucesso em toda a sua trajetória e história. Então, o Andrew mandou aí o rolê. Vamos lá. Valeu, meu mano. Negócio de rede social é complicado. Eu acho que uma das melhores coisas que apareceu no mundo foi a internet, né, cara? Mas, quando mal usado, é complicado. Pode querer. Eu tava falando ontem no rádio também, teve um outro amigo meu, DJ, os caras fizeram um fake do Instagram do cara. E eu já sigo o cara. Aí apareceu lá o cara pedindo para eu seguir, eu olhei e falei, pô, mas eu já sigo o fulano? E aí você vai ver, cara, você entra no perfil lá e é um monte de flyer que não tem nada a ver com o cara e tal. Eu, sinceramente, não entendo porque as pessoas fazem isso. Facebook deve ter uns três, quatro rolando aí. DJ Luciano Chique Show, DJ Luciano Transcontinental, DJ Luciano Black Song. Eu não tenho Facebook nenhum. Não tenho. O cara vai lá, tira a foto minha na balada, põe, velho. Põe o logo lá atrás, enfim, de onde eu trabalhei. Não tenho Facebook, gente. Aí o cara falou assim, ah, mas é uma homenagem que a gente quer fazer pra você, velho. O cara vai lá, escreve o que ele quer, do jeito que ele quer, possa flyer do que ele quer, do que ele acha legal e tá fazendo homenagem pra mim. Não tô entendendo. Então eu evito, eu tenho só o meu Instagram, que eu uso bastante. Que eu acho uma ferramenta... Você anuncia no rádio, inclusive. Exato. Acho uma ferramenta muito rápida, assim, pras pessoas poderem mandar alô, ver uma foto, um momento. Mas, sinceramente, também não sou muito desses, oh, estou no banheiro, oh, estou no bar, oh, estou... Muito difícil. Pra eu tirar uma foto ali, eu tenho que estar com umas pessoas que realmente eu gosto e tal. Um momento legal, aí é outra parada. Agora eu gosto de ficar ali e não tenho muito isso, não. Rede social, pra mim, uso muito. Mas não pra essa função das pessoas... É... É... Pra as pessoas... Pra as pessoas saberem aonde estou ou o que estou fazendo. Pra se vivendo ou sentindo. Exato, não. E outra, eu sou feio pra cacete, tipo, me exibindo o quê, né, velho? A única coisa que eu sei fazer bem na minha vida ainda, e que eu acho, é tocar música pras pessoas. Então, pô, pra que isso, né? Da hora, mano. Mais um sol foda, Luciano. Mais um sol foda. Isso aí. Agora, que esse disco aqui também tem a outra, que era a outra faixa que tocava muito lá, que é... Reasons. Show. E aí, conta a sua... Não é... Não é... Não é a vida, não é o começo que você falou, mas... Como é que foi chegar na... Foi um modo natural? Que equipe você passou... No chique-chou? Não, conta que você passou por várias... Porque o Clube da Cidade já era ali direto, então já... Já era meio que... O Luizão já falou, puta, fudeu, já é mais um fome. Não, a hora que ele viu eu tava dentro, exatamente. Exatamente. A hora que ele viu eu já tava dentro, né? Não foi uma coisa... Eu tenho uma outra memória muito antiga, assim, de eu tá brincando naquela mesma rua na frente do Clube da Cidade num sábado, 10 horas da manhã. E deu umas... Deu um horário lá, passou um tempinho. Eu lembro de 10 horas, que era a hora que eu descia pra brincar. E aí o... O Luizão apareceu na porta do Clube da Cidade, assim, abriu a porta e entrou, enfim... Ele tava sentado do outro lado da rua, brincando com os moleques de mãe da rua, soco, enfim... Polícia e ladrão. E aí o Luizão saiu, fechou assim, ficou olhando, aí ele vê, atravessou até mim e falou... Bicho, entra no carro ali, vamo ali comigo, eu não sei onde ali, que eu vou ali falar com a sua mãe. Eu lembro que ele deu a volta com o carro, parou na frente da minha casa. Ó, olha ele como é. Foi a primeira vez que eu fui pra Bandeirantes, cara. Olha que da hora, velho. E aí, anos depois, eu entendi aonde ele me levou, né? E ele tava indo fazer o Black in Love. Os primeiros Black in Love... Tá tocando uma música bacana aí, caralho, olha aí. Os primeiros Black in Love que não tinha produção de ninguém, era só o Luizão e o Índio na rádio. Mas ninguém. O Índio que é um grande locutor, foi da Bandeirantes, até hoje, enfim, tá na ativa. Era só o Luizão e o Índio. E eu lembro que, pô, eu tava todo zoado, moleque na rua e eu sentado vendo os caras fazendo programa de rádio, velho. Black in Love só tinha uma hora, era do meio-dia a uma. Depois de muitos anos, os caras ganharam duas e depois de muitos anos, três. Mas isso eu tô falando em 1986. Pode crer, meu. 86, 87. Você já tava entrando num outro rolê que você ia trampar, lembra? Exatamente, sem eu querer ter essa intenção, a pretensão de... Puta, quero ser DJ, quero tá no rádio. Não, quando eu vinha já tava. Só por isso que, acho que por isso que é natural, assim, sabe? A música me toca muito, eu não consigo também te explicar. Quando o bagulho é na alma, é diferente, né, mano? É isso, eu também não consigo explicar, eu só sinto também, velho. E esse lance com locução, até brinquei com os meninos da chance de conhecer o programa. Falei, ó, vai vir um cara aí que tem voz de locutor de verdade. Não é só o cara que chega lá pra... Ah, eu sou DJ, me vou tocar aí, pá. Esse lance com voz, com locução, como é que também foi naturalmente? Você chegou a pegar, sei lá, um curso, um toque com alguém? Não, não, não. Na verdade foi o seguinte, ó. Essa época que eu contei agora há pouco aqui, da época que tinha um programa na Bandeirantes que se chamava assim Happy Band, isso já é 88. 87 pra 88. Ali eu já tinha 9 pra 10 anos. E o Luizão, na época do Chico Show, ganhou, tinha o Black in Love. Depois foi vindo, ganhou mais horas no Black in Love. E aí pintaram as outras equipes. E aí o Luizão ganhou... Antes das equipes, o Luizão ganhou um programa chamado Balanço Geral. Que era sábado, 6 da tarde. Então ele tava do meio-dia às 3, depois ele voltava às 6 da tarde. Da 6 ou era às 8? Eu acho que era 6, eu não lembro. Ou era 8 o Black in Love, gente? Acho que era Black in Love não, Balanço Geral. Acho que era 6 da tarde. 6 da tarde. E aí desse programa deu audiência, enfim. Aí as outras equipes também vieram pra Band, a Zimbabwe e a Black Magic. Aí o Balanço Geral acabou e começou um programa chamado Baile da Band. Que cada equipe fazia meia hora. E como eram 3 equipes, quem abria fechava. Aí você abria, você tocava tudo. Quem entrava depois se fodia, depois também e o resto foda-se. Era literalmente assim os caras da época. Os DJs tão ligados. Pô, eu lembro muito do Fet, da Black Mad. Eu lembro de um outro DJ da Black Mad, o Dinho. Mas tinha um outro DJ lá também, não era o Jal. Tinha um outro DJ, saudoso Jal, da Black Mad. Da Zimbabwe, eu lembro do Pica-Pau, o Doc, o Alpiste tocava com a Zimbabwe também. E o Maurício, ele pegava o... É Black Mad, 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 Mad. Aliás, com a Black Magic. Lembra? É Black Mad, 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 Mad. E ficava assim no fogãozinho da... O Maurício é um figura. Um figura, pô, também um ser humano maneiríssimo. Um abraço aí pro Maurício e o William. O William tem o contato direto aí, ele tá sempre por aí na atividade. Fico muito contente também quando eu revejo esse pessoal aí e tal. Aí o lance da locução era aí que eu ia falar. Quando acabou essa parada, o Luizão ganhou um outro horário lá, dia de semana. Era todo dia, era das sete às oito da noite, se eu não me engano. Ou era das oito às nove. Sou ruim pra caralho com data e horário. De verdade. Eu não lembro se era das sete às oito ou das oito às nove da noite. Eu acho que era das oito às nove da noite. Que aí os caras queriam dar um programa pro Luizão fazer lá. E aí os caras tiveram a sacada de fazer um programa chamado... A rádio era bandeirantes, fazer Happy Band. Só que os caras não iam ser ele que apresentar. E ele colocou pra apresentar eu e o filho dele. Eu tinha nove pra dez, o filho dele já... Que ia ter uns doze. Doze pra treze, o Caís. É, por quê? Porque eu era moleque e aí você via lá. E antigamente, por ser vinil, você tinha muita cultura de olhar a capa de disco. Pode crer. Então você conhecia o Airfield and Fire dos caras de ponta cabeça. Entendeu? Como é que é? Comodir do relógio. Entendeu? Tinha muita essa cultura. O Barquês da Rosa. Pode crer. Então, o que que acontecia? Eu, por ver aquilo, falava... Pô, toca não sei o quê. Pô, quero ouvir não sei o quê. Fica caralho, meu. Cala a boca, porra. Não sei o quê. Pô, até que os caras colocavam as músicas. Enfim, então eu gostava daquilo. Então eu fui conhecendo aquela parada. Então eu sabia falar lá o nome das bandas. Do meu jeito. Então aquilo, os caras... O cara, meu... Como pôr esses moleque aí pra fazer? E o Nathanael fazia a direção do programa, assim... Fazendo a... Como que se diz? A produção do programa. Da hora. Da xilografar as coisas que a gente ia falar. Porque sempre tinha pauta, convidado e tal. Tanto que... Puta, esses dias o cara contou uma história pra mim que eu não sabia. Que foi nesse programa aí no Rap Band. Que o Nathanael fez o primeiro jabá dele. Como assim? Porra, o Nathanael catou uma parada, um dinheiro dos caras lá pra tocar. Eu não lembro, com certeza, se era... Balinhas do Rap, que acho que era do Donizete, do Getúlio, não lembro. Nossa, Getúlio, mano. Era alguém dos Pirateiros. Pô, não tive mais contato também. Muitos anos que eu não vejo. E minha recorde, do Getúlio. E aí o... O Nathanael acho que pegou um dinheiro dos caras pra tocar uma música lá, velho. E pô, aí chegou na direção, aí deu problema. Aí fodeu tudo. Enfim, não que isso tenha prejudicado, né? Porque você viu que tudo caminhou, né? Pega um som aí que agora tem uma pergunta aqui desse rolê aí, quer ver? O Samuel Subcultura pergunta... Tem duas perguntas, hein, mano? Lá em 98, se não me engano, aquela track que ele fez pro disco Pitch Louco, na minha opinião, é uma das melhores colagens do rap nacional até hoje. Como ele criou? Puta, eu ia trazer também. Qual foi o conceito? É Pitch Zero, é Pitch Zero. Pitch Zero, não é Pitch Louco? Não, é Pitch Zero o nome do disco. Então, foi muito louco. Aquela parada é o seguinte, é... Foi um disco da gravadora Porte Legal. O Dário, o Dário da Porte Legal, Sangue Bom também, gosto muito do Dário. O Dário falou, naquela época eu tava produzindo alguém, cara, eu não lembro o que que era, eu tava fazendo algum... É alguma música aí, pô, rapaz. Eu tava fazendo alguma música do... Alguma produção pro Dário. Era alguma coisa... Não lembro o que que era, porque eu lembro que ele falou assim, DJ, pô, vou fazer um disco aí com... Tô pensando em fazer um disco só com DJs, com produções dos DJs e tal. O que que você acha? Você tá afim de fazer uma faixa? Falei, ah, eu faço, sem problema. E aí, a hora que eu fui pensar, eu falei, pô, mas eu vou fazer o que, cara? O que que eu vou poder pôr lá? Pô, vou cantar num canto, né? Aí eu tive essa parada, eu falei, porra, cara, eu vou fazer um instrumental e vou pegar as faixas de rap nacional e vou escrever um rap com ela e vou executá-la só com as colagens. E foi o que eu fiz. Eu escrevi aquilo no papel. Da hora. E aí eu fui, entendeu? Ouvindo os discos, e aí eu fui construir. Tanto que é um instrumental que aí eu não tenho aqui. Isso é no pitch zero. Inclusive, é bem difícil de arrumar isso aí, viu? E aí depois ele colocou, mas você já respondeu, né? Qual foi o conceito de sampliar ao mesmo tempo várias tracks de rap nacional e também de plano de fundo a Ives Bruxel e Jorge Bem? É isso? Ives Bruxel. Ives Bruxel. Ives Bruxel, Jorge Bem com o Caetano. Na verdade, pô, sampliar coisa brasileira, né? Já tem uns anos que eu evito sampliar coisa gringa, cara. Não por nada, né? Nem evitar, não. Acho que eu pensei mal. Nem evitar, mas a gente tem... Aliás, eu fui falar inglês aqui, é Jorge Bem, cara. Jorge Bem. A gente tem muita coisa boa aqui no Brasil que também pode, entendeu? Então, eu evito. Não que eu não sampliei, sampliei. Tanto que isso aqui, por exemplo, é... Isso que... Essa pergunta que o amigo fez aí, isso aí já era de 99. Antes, acho que foi porque eu tava fazendo isso aqui, se eu não me engano, que o Dário me chamou pra fazer uma filha, que eu fiz esse disco aqui, ó. Eu produzi essa música. Isso aqui é 98. Clássica do rap, MVB, O Soldado do Morro. Nossa, MVB, caralho. Tô até autografando, isso aqui é de época. Nossa, mano. Lembra desse maluco também, hein? Minha condição é sinistra, não posso dar rolé, não posso ficar de bombeira na pista, na vida que eu leve eu não... Pô, no refrão aqui, que essa música é um clássico do rap. Sim, pô. Mano, eu lembro dele e da mina dele que trampava na metrô também. Uma menina chamada Rosângela, mano. Ah, é? Lembro, lembro. Os dois. Pô, se não for, vai ser foda, hein, mano? Mas é mesmo. Batendo o prato de volta, terceiro e último bloco, a pena, né? Só tem três blocos aqui, mas é que tá faltando, a economia tá ruim, nós estamos comprando pouco bloco agora. Passou muito rápido. Esse aí, grande brother Luciano, hoje com a gente aqui no Batendo Prato, mega especial, aliás, edição de número 50, parabéns, pô. Não sabia, pô. Pra vocês. Você sabia, mano? Nem eu. Não. Mas eu contei aqui agora que eu não sou boba. Eu não vi, boa, boa, boa. Ó, é o seguinte, antes de você disparar a próxima música aí, tem outra pergunta do Samuel, que ele tinha duas, né? O cara tá no crédito aí. O que a música... Talvez você já tenha até respondido, mas a pergunta do cara, vamos respeitar aqui. O que a música representa na vida dele, no mundo? O que o hip-hop black music representa na vida dele? E qual foi o grande momento que ele percebeu isso de acreditar na cultura DJ como profissão e também como modo de vida? Samuel, subcultura que, aliás, respect. Esse mano aí é uma baita referência desde a época da Chico Show e também da 97. O que é isso? Agradecer. Que ele destruía tecnicamente e musicalmente. Que referência. Olha que bacana, velho. 97, eu fazia o Rapetech lá, mas isso já foi no final da década de 90, ali, quando a 97 tava na Doutor Arnaldo ainda. Pode crer, pode crer. Fiz, pô, era muito maneiro. Pô, o lance da música, a importância que ela tem pra mim, pô, eu acho que eu não consigo nem responder isso, assim. É, pô, eu trabalho a minha vida inteira com música, tocando música pras pessoas e... Pode crer. O fato de conseguir fazer elas darem um sorriso ou mesmo até chorar ouvindo uma música, assim, de emoção, lembrando de uma pessoa, de um momento. Pô, isso que eu tô falando aqui, de verdade, Bunny, Bunny, é uma coisa que eu falo direto no rádio, pode parecer discurso, mas não é não, é simples assim, sabe? Eu acho que o lance é a música, né? A música é uma parada muito louca, assim, de tão importância. Pô, eu também, também, é aquilo que eu falei agora há pouco, eu não tive essa visão de, ó, quero ser DJ, pô, agora a importância. Quando eu vi, aquilo já tinha importância pra mim, quando eu vi, eu tava fazendo músicas pra tocar nos lugares onde eu tocava. Da hora. É, que foi o lance de produção, como eu mostrei do MV Bill agora, é, isso aqui na década de 90. O que você vai tocar pra gente? Isso aqui é 1995, selo da Zimbábue. Da hora. Da Zimbábue, o William da Zimbábue, que foi o cara que me deu a minha primeira oportunidade de produzir um disco sozinho, não foi esse, esse disco aqui eu coproduzi, mas na verdade eu mais faltei no estúdio do que tudo, mas a gente ajudou a fazer esse disco aqui, enfim, que esse aqui é um dos sucessos, que é o disco do Potencial 3, ó. Puta! Foda, mano. Isso aí foi gravado lá no Rock'n'Soul, do Saudoso Mens, do Gregão, do Silvio Miller. Que aliás, você conheceu aqui o nosso Museu Mens. Passei mal, cara. Vocês precisam conhecer o Museu Mens aqui na DJ Band, um dos lugares mais legais que eu já vi, de verdade. Eu vou contribuir pro seu museu, eu tenho uma peça histórica lá também, pode ser? Ô, amor, porra, velho. Sério mesmo? Vai ser me devolve. Lógico. Não, tem um... Você viu ali, ó. Sério? Aquele, o... Porra, o Gemini. O Gemini. O DM200. É do André, da IMEC. Puta parceirão, André Luque. Tô doido atrás de um desse aí. Quem tiver um desse aí... Então, mas a gente dá crédito aqui, mano. Não, vou contribuir. Eu preciso fazer uma parada ali com umas etiquetas e tal, de quem é, pra nego já se ligar. Vou contribuir. Pô, da hora isso aqui também. É, então, Potencial 3, e essa gravação também tem um lance curioso. Essa música tem a participação dos caras do The Menos Crime, lá de São Mateus. Pode crer. É, e a gente gravou lá no Rock & Soul, cara, e o Silvio Miller tinha acabado de aparecer em São Paulo com um Adat. E o Adat tem oito canais. Exatamente. Então, a gente gravou... O que a gente fazia? A gente gravava a base com... Quem produzia pra gente, quem operava o maquinário, era o Cherches. O Cherches, tá olhando aqui, ó. Eu ia falar. O Cherches. Olha que da hora. Eu encontrei o Cherches um dia desses, fazendo uma parada ali na Vila Madalena, ali, que acho que também tem um lugar lá que tem meio que umas salas de produções e tal. E o Cherches trabalha lá, eu encontrei ele por lá esses dias. Até comentei, ele ficou meio... O que é esse cara? Acho que ele não lembrou. Mas a hora que eu falei, na hora ele... Ah! A hora que eu falei do disco. E aí, esse disco... Mas é normal do Cherches também, né? Pô. É normal. Um abraço pro Cherches, satisfação. Um abraço pra trazer ele aqui no Matendo Prato, verdade. Com certeza. E aí, esse disco, como só tinha oito canais no Adat, o que a gente fazia? A gente mixava o instrumental. Pode crer. E aí, oito canais que a gente tinha ali. A gente colocava o instrumental aqui e você tinha mais cinco, seis canais pra colocar voz. Só que o The Men's Crime tem três, quatro caras. O Potencial, três também. Então, ia ficar meio complicado você colocar todo mundo. Como que você vai distribuir? Não tem a quantidade de canais. Essa música, ela foi gravada com um microfone no meio da sala e os caras em volta do microfone. Por isso que quando as pessoas, às vezes, estão ouvindo o CD original ou, de repente, um lugar que tá rolando o som mono, tem... A hora que entra a voz, o miquimba some, porque o microfone não era... ele é direcional. Pode crer. Então, o cara tá do lado, a voz vai sair do lado. É, mano. Entendeu? Então, é uma curiosidade aí pra, de repente, o nego que eu ia falar... Pô, isso aí foi mal mixado, não sei o que. Não, era o recurso que tinha na época, apenas. E mesmo assim, ó, até hoje as pessoas cantam, enfim. Foda. E o mundo gira tanto que hoje nós temos no museu dois Adats. Olha isso. Os Adats. Na época, o Lava não tinha... Pô, tem mais coisas que eu fiz em produção aqui, ó. Mano, mostra, pô. Eu trouxe uma outra parada aqui, ó. Também é bio, ó. Isso aí tem capa, ó. Da hora. Isso aqui já foi mais pra frente, já. Vou colocar algumas aqui, de repente, vou ser com o pessoal. Esse também era bom vir aqui no programa, hein, mano. É? Foda, né? Muito bom, cara. Mas também era legal, né? Isso aqui já é 2001, isso aqui. Já tô... A gente já pulou aqui. Tem muita coisa de produção, assim. E a gente também não tá falando cronologicamente, né? Não é bom nenhum. Tô falando de música boa, hein? É isso, é isso, é isso. Tá ligado que você vai sair fora e vai lá, esqueci de tocar e tal. Não, sempre tem, né? Mas, mano, enquanto... Enquanto existir aí a oportunidade da internet de todo mundo, dá pra fazer vários bater no prato. Com certeza, tamo aí. Ó, tem uma pergunta aqui. Antes que minha bateria morra aqui, porque eu também não peguei o carregador hoje. É... Harry Goiz. Ele que foi um... Harry Goiz, do Open Doors DJs. Pô, um pessoal muito maneiro que eu conheci há pouco tempo. Da hora aí, projetinha os moleque também. Pô, eu fui lá. Você foi lá e tocou? Da hora. Pô, os caras nem acreditaram. Pô, depois lá aconteceu um lance pessoal muito louco lá, assim, que... Pô, não sei nem se eu deveria contar e tal. É que... Puta, é foda. Conta, conta. É que eu fui lá, cara, porque eles me... O cara simplesmente mandou um e-mail pra mim me convidando. E eu não sei qual que é, mas as pessoas que a gente tava conversando agora, as pessoas veem... Algumas pessoas como artistas, assim, o cara que tá na televisão, no rádio. Exatamente. E eu não sou. Eu falo lá no rádio, você me encontra numa loja, você me encontra na rua, no metrô, no ônibus. Eu sou um cara comum, velho. Ótimo. E o cara mandou um e-mail, eu fui lá, cara. Eu aceitei. E aí ele falou que a hora que ele abriu o e-mail, ele me contando. Ele falou, pô, a hora que eu abri o e-mail, você escreveu sim, ok, eu... Peraí, chamei minha namorada. Olha aqui, é isso mesmo que tá escrito? Ele não acreditou. Puta da hora. Pô, cara, e eu fui, eu peguei um monte de vinil também, coisas que eu gosto de ouvir na minha casa, porque é difícil a gente ter essa oportunidade de ir num lugar pra tocar o que a gente gosta de ouvir. No rádio, eu toco também o que eu gosto, eu não vou falar de lógico, se eu não tiver meu parâmetro, mas dentro disso eu tenho que mostrar outras coisas pras pessoas, fazer girar todo o mundo de música negra ali, de alguma forma. E aí eu cheguei lá nos meninos, toquei e tal, ele me falou essa parada. E aí, pô, vocês até me perdoem aí. E aí chegou lá no final, pô, a namorada dele lá, pô, fez um rango da hora pra gente, foi muito maneiro, a recepção muito gratificante, assim, pessoal do bem, sabe? É. Pô, os caras, o cara sacou da carteira lá, acho que foi até o Eric, o Helder, que tava com ele, que são os dois meninos, o Eric e o Eric, pô, ele pegou a carteira assim, velho, pegou um dinheiro e me deu. E eu, eu não entendi, sacou? Aí ele, não, cara, isso aqui é só uma ajuda de custo e tal, que você veio pra você pôr uma gasolina, pô, puta, velho, não, eu não tenho coragem de fazer isso, sabe por quê? Falei pra ele, não tenho coragem de pegar a sua grana, velho, por uma coisa muito simples, você é um cara comum que nem eu, que tá numa puta de uma luta aí, fodida, pra manter viva a cultura do DJ, da música, sacou, velho? E eu não vou vir aqui simplesmente pela grana, essa é a minha profissão, eu sei como é, eu sei como é, não sou aqui melhor que ninguém, pelo amor de Deus, é só a minha opinião, o meu jeito apenas, e pô, eu não aceitei assim, os caras ficaram de cara, não DJ, que você tem que entender, que é baba, eu falei, não, 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 não vou pegar o dinheiro de um cara, velho, que anda de metrô que nem eu, mano, que se fode pra caralho que nem eu, eu não vou, velho. É a mesma coisa que, é não. Ainda bem que hoje eu já ia falar que é... É outra parada, não, business, enfim, é outra parada, não é mesmo? Parabéns, mano, da hora, da hora. Não, não, isso não me faz melhor que ninguém, mas lembrei desse episódio dos caras que, pô, a hora que acabou o... E é legal, é um projetinho que, Open Door DJs, como os nomes sugerem, tá abrindo a porta para os DJs, já tocou vários manos lá na hora. Vários estilos de música também, não só hip hop, música eletrônica, é muito maneiro. É a possibilidade que a internet nos dá, inclusive, entrar nesse bate-papo aqui, de trocar essa ideia e de deixar esse documento aí, tal qual os meninos aí do... Open Door DJs. E aí, ó, quais são os MCs que hoje em dia ele apontaria como pessoas que vão ficar na história do hip hop, serem lembrados por muito tempo? Cara, ó, esse negócio de... Ah, não, não, peraí, peraí, desculpa, 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 então, peraí. Porque como ele mandou duas aqui, pra ficar bem claro pra você responder melhor, ser lembrados por muito tempo, como Tupac, Notorious, isso é falando de gringo, também queria saber de MCs brasileiros, ser lembrado e respeitado por muito tempo, como Sabotage, por exemplo. Cara, ó, esse negócio de MCs, pessoas pra ficar na história, é difícil, né, você apontar e falar, ó, isso vai ficar pra história, porque às vezes você olha pra um lance de um jeito, e dali na frente você já tá olhando de outro jeito, hoje em dia a gente tem muito essa coisa, isso não é você ter duas opiniões ou não ter opinião, é que as coisas estão em mudança constantemente. E se a gente não acompanhar, velho, tá fudido. Então eu vejo muita gente boa, tem algumas pessoas que, não porque eu toco, mas eu toco, eu falo isso, eu toco o que eu acho legal tocar? Me perdoem, certo ou não? Se eu não gostar, velho, lamentável, eu falo lá na rádio, não é dinheiro, nego já me veio, mano, tem que tocar disco, tem, ó, quer, não, velho, dá música, se for legal, eu vou tocar com o maior prazer, não vou tomar dinheiro de ninguém pra tocar música, já falei, isso não é melhor que ninguém, é só o meu jeito de trampar, apenas isso, gostem ou não. E tem algumas pessoas que eu toco lá que eu vejo, assim, que vão ter vida longa na música, Rael é exemplo disso, todo final de semana eu tenho mensagens no meu telefone de ouvinte falando assim, DJ, ontem mesmo teve uma menina aqui, falou, DJ, pô, eu fui no show do Rael e fiquei de cara, a hora que ele tocou as músicas, eu lembrei de você na hora, porque a primeira vez que eu ouvi Rael foi com você no seu programa, você me apresentou o Rael e ele é fudido, ela escreveu assim, ele é fudido, ele canta até Marvin Gaye, let's get it on. Pô, dei muita risada, a menina falou, meu, não teve como eu não ouvir as músicas do Rael e não lembrar do programa, não lembrar, pô, fiquei contente pra caralho, porque a porra da minha função na vida é essa, meu, levar música pras pessoas e eu tô vendo que de algum modo tá chegando nelas, entende, velho? Então eu fico muito contente com essa parada. Ô, vamos até pôr uma dessa do Rael pra rolar aqui, ó. Ah, você repõe o que você quiser. Eu tava com uma do Pio aqui, ó. Só Deus Pode Me Julgar, que é uma clássica, também foi uma das que eu fiz do hip-hop. Tem gente que nem sabe que eu produzi músicas do hip-hop. Primeiro disco do Detentos do Rap eu fiz com o Nylon. É, o Karandiru está de casa cheia. Aquilo lá foi produzido, saiu pelo selo do Iraí. Filts. Filts, Filts, Filts. Pô, lembrei do Akin também, abraço pro Akin. Akin, puta, parcerão. Sangue boníssimo. É. Pô, vamos ver esse Rael aqui, pô, é muita ideia, hein, banners. Eu me empolgo na ideia legal, de jeito de fuder, né, velho? Ah, na hora, assim que eu gosto, assim que eu gosto. Pô, essa aqui é uma das músicas do Rael que eu toquei bastante lá, ainda toco. Que é uma das que, né, enfim, fez as pessoas passarem a conhecer o trampo dele. É um cara talentosíssimo. Ele canta, toca, produz, pica, pica. Da hora. Lá você ia pro Simão. Fui até no show dele, ó, paguei ingresso, ninguém acredita, ó. Você acha? Vou mesmo, mano. Porra. Aí, isso aí. Pô, peguei minha neguinha, fomos lá assistir o show do Rael, passei mal, chorei até umas horas. Olha que entrava as músicas que tocam no programa. Puta que pariu. Por que que eu me emociono? Porque não é por nada, mas aonde a gente vê? Que programa de rádio que toca as músicas do Rael? Não é todo mundo. Agora tem outras FM's tocando. Acho muito maneiro que nem o cara também entrou no ar. Pô, DJ, tocou aí, agora a gente ouve em tudo que é rádio. Pô, legal pra caralho. Mas a minha função é essa, é levar as músicas pra vocês. E eu toco porque eu gosto. Porque eu gosto. Se eu não gostasse, eu não ia tocar. Claro, tem coisa que eu não gosto que de repente não serve pra mim. Pode servir pra outra pessoa, entende? Eu vejo dessa forma, assim. Pô, esse cara aqui, ele, o Bitrinho, que falei pro Bitrinho, ele não vai ser Inho. Ele precisa mudar o nome. Tem que ser Nego Bitro. É o Nego Bitro. Nego Bitro, o Bitro, ele é filho do William da Zimbábue. Mas isso também não deu boi nenhum pra ele, se fudeu pra caralho, saiu lá da Batalha da Santa Cruz, junto com o Flow, com o Rashid, Emicida, enfim, Bitrinho, Bitro, Nego Bitro. Na verdade, eu tô fazendo algumas músicas do disco dele agora. Vamos ver se de alguma forma a gente consegue ajudar aí, que eu tenho uma linha de produção, então vou colaborar com ele em umas faixas, vamos fazer um disco. Outro cara que eu tenho certeza que vai permanecer muito na música, que tá foda pra caralho, é o Rico Dalassan. Rico Dalassan, ele, pô, ele tem vários fatores, assim, pra se fuder direto na vida. É preto, rapper e gay. Porra, fudeu, né, mano? Não, fudeu, fudeu. Mas não, o cara é um puta de um talento, maluco, que faz um som muito louco. Eu já falei lá no rádio, lá, que ele rima bem melhor do que muito maluco de calça larga, que fala que é do rap, faz assim e fala que é nóis. Rima muito melhor. Que da hora, né? Vou ver se eu tenho, devo ter uma do Rico Legal aqui. Tem uma música dele que foi o primeiro videoclipe, Aceite-se. Tem uma música que eu toco lá que se chama Daisy. E tem essa outra que eu toco aqui que eu, porra, eu piro. Ó, o cara fala, na verdade, o que eu acho legal do Rico, é que ele fala do que ele vive, das pessoas que ele convive, do modo legal e do modo dele. Ele não precisa maquiar, não, eu não sou gay, eu não sou rapper, eu não sou preto. Pô, riquíssima a música. Ó, o cara. E aí, Bi? Pô, mas vai falar, pô, e aí, Bi? Tá tirando. Presta atenção na letra do bagulho, velho. Olha que legal. Pô, e é produzido por um dos maiores talentos também do hip-hop, que é o Filipe Nel, que ele também tem uma banda 5 pra 1. Essa rapaziada é outra rapaziada promissora demais. Só tem talento no 5 pra 1. Pô, tem muita gente, cara. Pulse 011, que é a rapaziada da Zona Norte. Ali são meus amigos também, que é a P, a Nath e o Cris. Tem muita gente boa aí na cena agora. Tá tocando muita coisa. Os moleques do Família Madá tão fazendo show pra caramba, arrastando uma molecada louca, flora. Mesmo Racionais, 25 anos depois. Vamos ver se os caras aguentam ficar mais uns 25 com a gente, né? Cadê? Pô, eu trouxe um aqui, não deu nem tempo, né? Deixa eu ver se... Não deu tempo, tá louco? O programa é seu, velho. Tá louco? Vamos ver se pra onde tá o Racionais. Aqui, ó. Aí. Aí, ó. Seu lance com produção também foi naturalmente como pra ser disque jockey? Pô, foi, Anderson. Produção, assim, na verdade, eu lembro muito de um cara chamado Vander Carneiro, que esse cara, ele tem um estúdio no centro de São Paulo, na Bela Vista, chamado Atelier Estúdio. Os principais hits, principalmente do começo do hip-hop, foram feitos lá. Desde um disco que talvez muita gente não conheça, mas que tem uma história muito fodida, que é o disco de uma banda chamada Região Abissal, um dos primeiros grupos de rap a gravar em gravadora grande. Aos discos do Racionais mesmo foram feitos lá, os discos do Bill, o Sampa Criu, muita, muita, muita coisa de verdade que eu até não vou lembrar agora pra citar. Mas muita coisa foi gravada e feita lá no Vander. E teve um cara, lá no Chique Show, uma época, o Luizão queria fazer um disco dos Metralhas. Sim. Um álbum solo dos Metralhas. E aí ele colocou o Duda pra ir pro estúdio e tal, pra fazer a pré-produção com os meninos lá no Vander. E eu fui junto, cara. Entramos no táxi do Duda. Vamos lá, moleque. Aí a gente foi lá pro estúdio, então eu comecei a entrar no estúdio e ver o que era uma produção de disco e tal. Pode ver. E era um lance muito arcaico. Eu não vou lembrar o nome do equipamento, mas eu lembro que o Vander tinha... Era um bagulho. Literalmente, né? O Anderson não vai conseguir ver, mas era desse tamanho. É, pensa no meu... Ui, não, sacaneio. Era desse tamanho. Mas era um negócio grande, vai. Fula essa parte. Era um negócio grande, que aí parecia que tinha uma fita de videocassete que entrava dentro, assim, e tinha uma tampa, e tinha alguns canais. Era um lance muito... Só ele pra poder falar o que era aquilo. Eu lembro dele e do irmão dele, o Newton. Newton Carneiro fumando aquele cachimbão dele. Pô, os caras eram uns magos, assim, do lance. E o Vander tá na ativa até hoje. Então, dali, eu vendo aquilo, eu fui sentindo vontade de, de repente, construir uma batida e tal. Mas aí, como eu tava sempre com o Duda nos bares, nos lugares, aí foram pintando outras produções pra ele, a gente tava sempre junto. Aí já foi entrando o negócio do Potencial 3. Aí depois rolou o lance do Ataliba e a firma, em 94, que eu era o DJ. E política e política. Isso. Eu era o DJ, porque era o Ataliba, o Duda e o Cri. E que assinaram o contrato, que era o Ataliba e a firma, os artistas, pra gravadora. Mas tinha banda, né? E eu era o DJ da banda. Era eu que ia pro show. E se eu tinha 16 anos, cara, 15, 16. Lembro do Rogerinho Gonçalves, que foi da BMG e tal. E, pô, ele era o cara que empresariava, levava a gente pros lugares, e um molecão. Então, quando eu vi, foi mais ou menos que nem tocar. Eu já tava dentro, entendeu? A gente ajudou a fazer aqueles discos, mostrando as batidas pros caras. A gente quer uma batida assim, ó. Que é um bumba assim, ó. Que é um teclado. A música feminina. A gente mostrou a música do Chique lá, a One Summer Night. Pode crer? Que é aquele baixa do Chique. E a virada. Que mostrava pros caras, pros caras ter uma referência pra poder fazer. E o Bozo Barretti tocou aquilo. Bozo Barretti e Reinaldo Barriga, que foram os caras que produziram. Então, a hora que eu vi, eu já tava. Aí rolou Potencial 3, foi indo. E aí, depois do disco do Potencial 3 em 95, William da Zimbábue. Que esse disco do Potencial é da Zimbábue. O William falou pra mim, deixa eu, vou dar um disco pra você produzir sozinho aí. Que você é um moleque que tem um puta de um talento e pá. Eu, porra, fiquei de cara assim. E ele me deu um disco pra eu produzir lá no Vander. Que foi quando eu conheci realmente o Vander, do Vander. Lembrar de mim. Que aí, quando eu fui produzir esse disco lá, ele ouvi nas minhas batidas e falou, Ô Lu, você não quer vir trabalhar aqui comigo? Aí eu, pô, mas como assim? Você não quer vir aprender a mexer mais os equipamentos? Você tem uma sonoridade muito boa? Você tem uma sacada muito legal? Os seus beats são... Falei, pô, maior prazer. E aí eu fiquei lá no Vander há uns dois anos, assim. Aprendendo a mexer em equipamento. Pô, cara, a gente tem que saber pra que serve um compressor, né, meu velho? O cara acha que compressor é... Põe um compressor que vai resolver sua vida. Não é, né? Então foram coisas... Essa hora que eu vi, eu já tava na produção. E faço coisas até hoje aí pra essa molecada Da Nova Geração também. Um pessoal... O Kamal, Rashid... Entendeu? A gente tá sempre com esse pessoal aí. Pô, música, né, cara? Música. E racionais que você vai tocar e qualquer coisa. Racionais que a gente tava... Pô, então é meio foda escolher uma música desse disco aqui, né? É. Porque esse disco tem... As seis faixas são foda. Agora, eu vou escolher uma música que talvez não tenha muita... Muita... Muito a ver, assim, com algumas pessoas. Mas é uma música que pra mim tem muito a ver. Que lá no Projeto Leste 1, eu... Quando eu abri o baile, eu gostava demais, demais, demais de tocar essa música. Chama-se Beco Sem Saída. Que é do Ed Rock. Qual seria? Vestindo-se... Não, cantar. Um rejeitado, perdido no mundo. É um bom exemplo. Irei fundo no assunto. Fique atento. A Sargento é o lado. Um mundo confortável. Ó, sample do Love Will Limited, o Barry White. Pô, pô, pô. Pô, não, pô, pô. E outros morrem, ouviu? Só chamar de indigência. Ó, o Kleber. Só chamar de... Na hora. Quem fez? Acho que foi o tio da Bonnie lá, não foi? É, ó, o Alexandre e o Marcelo Churraboni. Eram os caras mesmo, ó. Estúdio Fields. Louco, louco, louco. Isso já era na Fields? É. Ah, já era na... Já era na Fields. Dá uma olhada ali na esquerda. Pode crer, Irei falou aqui no... Irei falou, né, ô, Anderson? Verdade. Como é, então? Gravado no Estúdio Fields. Ó, e só tem hit, ó. Primeira faixa do disco é essa aqui, ó. Irei. Irei. Aqui, ó. Hoje tá dando umas tremidas aqui, você tá reparando? É, eu não ia comentar o quê, mas tá tremendo aqui debaixo de mim. Caralho, tá foda hoje aqui, tá tremendo as bagulho aqui hoje aqui? É, hoje tá até tremendo. Pânico, né, velho? Da hora. Conhece essa aí, Anderson? Essa aqui. Clássica, né? Esse aqui é, ó. Esse aqui é o maloqueiro do baú aqui, rapaz. Ó, Pânico na Zona Sul, bem com vocês saídas, tem mais, bô, Ei Boy. É a morte. Da hora, mano. Ei Boy. Pô, esse disco tocou todas as mulheres vulgares. Todas, né, velho? Racistas Otários, que é foda. Aí tá vendo, é 92, é uma coisa que é sempre atual, né? Fazer o quê, né? E tem Tempos Difíceis, que foi uma música também pra mim que foi um marco, assim, naquela coletânea Consciência Black. A última de um lado era Tempos Difíceis, do outro lado era Pânico na Zona Sul, que era o Brown e o Blue. E de um lado eram Tempos Difíceis, que era o Kleber e o Eddie Rock, que é aí que foi o que o Milton Salles pegou os caras, juntou e fez esse disco do Racionais, né? Isso aí foi um divisor de águas, assim, pra muita gente, inclusive pra mim, sabe? Isso aí. São músicas que vão ser lembradas pra sempre, assim. Tem outras coisas que eu produzi também no rap que tocaram também, foram hits, assim, mas, pô, de verdade, tem muita coisa boa rolando aí dessa rapaziada nova. E eu acho que também o lance do programa do rádio ajuda bastante, pô, tem muita gente que você vê que não curte rap, mas o cara ia no baile, gosta das músicas que tocavam no baile, gosta de lenta, de samba rock, e às vezes o cara entra no ar e fala assim, DJ, aquela música nova que você toca lá do rap do fulano, é legal pra caralho. Pode crer. Porra, então... Sabe que até no começo do programa eu comentei que eu tava te ouvindo, porque não escuto, mesmo, eu não escuto rádio, não escuto, mas tava lá, vindo, pá, e eu escuto, caralho, Luciano, eu te ouvi, e aí a hora que você falou, vamos quebrar o bracinho aqui, que começou, eu falei, caralho, que foda, tava vibrando, eu não sei se você toca lenta, não sei se... Toca. Não peguei a parada, não peguei a seleção, mas, mano, o Vini foi, caralho, olha a pegada do filho da puta, e curtindo, e curtindo. É, o lance do baile, né, cara, eu acho que eu consigo fazer um pouquinho de baile de festa no rádio, né, eu acho que essa é a intenção, assim. Que era o que era, nas antigas, das equipes, que era do caralho, que cê pô, a parada... Era o baile no rádio, né, era o baile no rádio. Da hora, da hora. Então a gente tava falando das produções, cara, muita coisa. Negagiza, ó, isso aqui, também é lá do Rio, na mesma época do disco do Bill, fiz bastante coisa. Fiel bailarino. Ó o refrão. Da hora. Cara, é muita coisa, mano, isso aqui também, ó, também é produção, isso aqui é legal, isso aqui eu sou suspeito, até umas horas de... Rapping Ud. Pô, sou o DJ dele, ainda toco com o Junior. Alô, Vila Arapuá, salve. Esse é o single dos Guerreiros, esse single não saiu pra venda, foi só pra DJs, é dificílimo, dificílimo. E essa também é uma track que eu produzi pra ele nessa época aí, tem gente que nem sabe, o cara esses dias falou, meu, aquela música Guerreiros é sua, DJ. Ah, que da hora. Robinho Tavares no baixo, Silveira nos teclados ali, Junior rimando, eu no beat, só tem monstro aí no track. Só gente talentosa. Da hora, mano, da hora. Da hora, velho. Muita coisa, né, mano? E essa aqui, ó, isso aqui não saiu em lugar nenhum, não saiu vinil disso aqui, isso aqui só, só mandei prensar esse aqui, ó. É mesmo? É, só tem esse aqui, é vinil mesmo. Ah, moleque, aí sim. E aí, aqui, é vinil, só mandei prensar pra eu poder tocar em alguns lugares, né? Que é uma música do Bill com o Valmir Borges, que também é outro cara talentosíssimo da música brasileira. E aí, na verdade, essa música saiu em 2002 no disco Declaração de Guerra, aí eu fiz esse remix, deve ter uns 4, 5 anos. Que é meio a fusão da música brasileira com o hip-hop, né? O cara no violão, o tocado, o baixo tocado, percussão, e batida de rap elevada. Isso não saiu, você fez... Então, isso aqui saiu no disco do Bill, mas vinil não. Vinil, isso aqui é vinil mesmo, não é cerato. Vinil não tem. Chega nos lugares, toca os caras, meu... Da hora. Cara, acho que eu ficaria dias aqui trocando ideia. É, de mãozinha, isso que é do caralho. Dias. Você que é do caralho, né? Muito obrigado, de verdade, por ter convidado. Você é louco, mano, você é louco. Já tava na lista ali faz tempo. É que eu tava até falando pro Luciano, pô, às vezes o cara vem, indica e tal. O programa é uma vez só por semana, dá pra trazer todo mundo. E muitas pessoas realmente não têm o contato, falei pra ele. Falei pra ele, inclusive, do Luizano e falou, mano, quase que o cara... Pô, mas quem me arrumou, quem te arrumou o meu telefone? Ah, agora, já era, o importante é que eu arrumou outro, tá? Já era, e arrumou o novo ainda, mano. Ah, era o novo. E arrumou o novo. Acabei de trocar o telefone, o Bannis já... E aí, meu? O pior é que é o seguinte, quando eu trombei aqui, eu falei, porra, mano, será que ele vai lembrar de mim? Será que ele vai lembrar de sei o quê? Você é louco, velho. Aí eu fui lá e mandei lá. Olha o primeiro rolê que eu falo. Ó, ó, dia 11 de junho, com a Dia dos Namorados, aí é foda. Fala bem, boa noite. Podemos falar hoje amanhã, quero convidar pro meu programa, Bater no Prato aqui, Bannis. Salve, meu velho! Quanto tempo, cara! A satisfação total, caralho! É o mínimo, você é louco! Da hora, mano, da hora, da hora. Mas foi da hora você estar aqui com a gente. E aí, agora você já mudou já? Não, aqui é a mesma. É a mesma? Pô, tem uma outra que eu fiz. Isso também não tem... Isso aqui também é assim, ó. Eu mandei prensado. Eu fiz alguns compactos desse aqui, até pra poder, alguns DJs terem acesso, né? Mas eu fiz cópias limitadíssimas. Acho que eu fiz uns 10 compactos, 12. Ou seja, quem tem, tem. Pessoal que pegou o compacto aí, quem tem, tem. Esse 12 aqui, só tem esse aqui. É uma música, não sei se você conhece, mas... De Amiro Kwai. Eu fiz um lance com uma musiquinha chamada da Corner of the Earth. Cantos da Terra. Um, dois... Um, dois, três... Rachei aí, Rodrigo, perdão. Fiz uma levada bossa nova. Olha aí. Que aí toca na pista, né, cara? De alguma forma a gente consegue levar o de Amiro Kwai pro nosso povo que de repente não sabe nem quem é. Pode crer. Infelizmente ainda tem isso. Mas então, também, essa é uma função que é legal, que lhe cabe e que você faz com maestria, né, mano? De também poder propiciar isso, né, velho? Não é o mesmo do mesmo, né, mano? É, exatamente. Mas o mesmo também não adianta. É, vai ficar a mesma coisa, né, cara? Eu acho que é por aí. Não, não é mais uma carinha? Isso aqui é difícil, não tem pra venda, não tem... Tem os DJs que me pedem, os caras ficam chateados. Porra, não tem, não tem, eu não fiz na intenção de vender. Caralho. E teve, e teve a série... Bom, se você mandar pra lá, de repente também... Pô, é capaz do JK me processar, né, mano? Ou não, mano. Ah, não sei, porque eu li uma entrevista dele uma vez, já tem anos isso. Que, porra, ele esculachava os DJs e as pessoas que faziam... Eles não gostam de remix, é verdade. Exatamente. Na época do Space Cowboy, ele falou isso aí, é verdade. Então, só que ele tá ligado, ele tem que ter ciência de que quem estourou ele pro mundo foi o David Morales. Exatamente. Que é um DJ, velho. E um remix, ele é um produtor que faz remix. Exatamente. Então, tipo, pode não curtir, mas ele deveria respeitar. Se não, ele ia ficar, é... Restrito. Exatamente. O David Morales botou ele pro mundo, velho. Pode crer, pode crer. Então é mais fácil os caras me processarem do que me dar uma moral, fô. Mas também nem quero saber dos caras. Foda-se. Mas usei teu bagulho mesmo, é nóis, tio. Perdão. Tô homenageando e tal. Sacanagem. Bom, você vai separar mais umas duas aí pra gente finalizar esse papo que tá muito foda. Quero agradecer imensamente aí a compreensão das pessoas que entenderam que esse programa não poderia ser ao vivo. Pela questão de trabalho da gente mesmo, mas foi uma enorme satisfação poder ter esse momento pra gente bater esse papo e pra gente ouvir músicas muito fodas de verdade. Mais um programa que vai ficar pra história, hein, entidade? Com certeza. Conhece a entidade aqui, não? Porra... A entidade, porque fica assim, né? Você vai ter problema, você sacaneia muito ele. Mas é o que eu falei pro Anderson, de verdade, parabéns pelo bom espírito aí, meu irmão. Isso aqui... O cara, eu não tenho opção, tipo, vou sair do armário, eu já sou cego e já era. Sai na rua e todo mundo vê. Entendeu? Não, mas legal que você não tem, porque tem gente que mesmo sendo assim, fica, não, mas, ó, o cara tá me azul, cara. Não, você sabe o que é o pior, meu? O pior é a pessoa que tem o barato e quer se fazer de coitado no bagulho. Aí, aí, porra, aí eu não... Pô, se fuder, meu. Não rola, né, cara? Nasceu assim e tem que viver assim, caralho. Não é, né, meu? Eu nasci feio e tô aqui, não tô reclamando, porra. Somos dois. Exatamente. Eu não sei se eu sou feio porque não dá pra olhar no espelho. É, mais ou menos, mais ou menos. E aí, mestre, que música? Vai, vai, vai. Pô, cara, eu vou colocar um lance aqui mais pra cá. Eu poderia, na verdade, colocar muita música aqui pra rock. Lógico, 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 lógico. É foda. Sem novidade. Tem uma banda que eu tô ouvindo muito, 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 que é uma banda chamada The Internet. Eles lançaram um álbum agora chamado Eagle Death. E tem umas músicas muito loucas, assim. Eu fiquei muito, muito, muito fã. Tem uma que eu toco lá que chama Go With It. Tem a participação de um rapper chamado Vic Mensa. A música é louca, mas, na verdade, eu tô falando dessa música porque... Como a gente veio falando das coisas mais antigas, né? Sim, sim. A gente chegou até aqui, né? Fico caralho. Então são coisas novas que eu tô tocando lá no rádio, que eu gosto muito. E gostariam que quem, de repente, estiver assistindo, a gente tá em 2015, vamos ter acesso, ouvir The Internet, que é louca. Eu vou colocar aqui uma das músicas. Essa aqui eu também toco, mas ela é mais lentinha. Mas é uma música que acho que merece uma atenção. Tem participação de um cara lá chamado Keytranada. A música chama Girl The Internet. Olha isso. A Cid, que é a vocalista, Minazinha, é foda. Olha isso, olha o clima. Precisamos do vinil The Internet, please. Foda, hein, velho? Hoje num álbum duplo... Foda, mano. Muito bom mesmo isso aí. Bom, muito bom. Ó, essa aqui é uma das que eu gosto. Tem muitas músicas boas, mas muitas músicas boas no disco. Pô, deu tempo nem a gente tocar o Queen, ia tocar o Queen hoje. Não, deu tempo. Você vai fechar com ele, vai fechar, vai fechar. Vai fechar com ele, sem novidade. Pega o disco que eu já vou pegar na capa aqui, mostrando. Essa é uma música que tem... Na verdade, eu ia tocar ela lá atrás, porque ela também, de alguma forma, fez parte da minha vida. Copa promocional, que o cara também não é... Lance das fitinhas, né? Não é fraco, né? O cara não é fraco, né? Não, isso aí é um single japonês, dificílimo. Todo mundo só conhece o LP lá, que tem as quatro cores lá, o Hot Space. Isso aí é um single, que só saiu pra promocional. Isso aí é dificílimo. Um disco desse aí é uns 600 conto fácil. Mais uma que eu aprendi no Batendo Prato. Fred Mercury se escreve com o I, o Fred. Com o I. Cara, isso aqui é a sacada dos caras, ó. Sabia? Nunca tinha reparado na grafia. Que nem isso aqui, ó. Isso aqui é coisa dos blacks também, que os caras pegavam. Os discos de rock, iam ouvir, ó. E tiravam uma lenta. Isso aqui foi clássica dos bailes black. Cool Cat. E só sabia quem tinha a mesma parada. O nego não sabe nem. O nego não tem. O nego até hoje nem fala Queen, o cara que nem Paul McCartney. Cheek! Mamichin! O cara fala, quem? Fala, é Paul McCartney. O cara não. Fala, é, velho. Cara, mas o Paul McCartney faz samba rock? Fala, velho, ele nem sabe o que é samba rock. Mas ele faz. Mas ele faz, é isso. Ó, vou deixar uma última aqui, ó. Você que sabe não faz, como acontece muitas coisas. Vou deixar uma última aqui. Essa música aqui é o seguinte, não tem capa, é vazado. Pode crer. Essa música aqui é o seguinte. Esse disco, ele é de 1983. Ele não apareceu aqui na década de 80. Mas é uma música que eu ouvi ela em 2007. 2007 pra 2008. E a música, na verdade, eu peguei ela e comecei a tocar no programa. E eu toquei ela com exclusividade, assim, só eu tocava, né? As pessoas não tinham durante 3 pra 4 anos. E nos dias de hoje, você conseguir ter uma exclusividade, assim, com a internet a flor da pele. Qualquer um sabe o nome de tudo. Até a palavra é nova, né? Exclusividade é uma palavra nova. Pô, você mandou bem demais, velho. E aí eu toquei durante muito tempo. Mas quando eu tocava ela no rádio, eu também não ficava falando. Ó, é exclusiva não. Você falava, você quer ouvir? Liga aqui no Black Song, que isso aqui você ouve. Porque a gente sabe como que é. A qualquer momento, as pessoas podem arrumar. Só que, pô, nos dias de hoje, você fica tocando uma música 3 pra 4 anos. Uma música de 1983. E outra, eu toco ela aqui com o pitch. O pitch, pra quem não sabe, é o negócio da velocidade da música. Eu toco ela aqui mais 5, ó. Pra ficar assim, ó. E ela é uma lenta. Foda, mano. É chique. Só que ela é assim, né, ó. É. Ela é assim de verdade no Zero, ó. Olha a voz do cara. Pode crer. Vai ficar legal no... Você vai falar, pô, aí entra a Mina, ó. Olha a Mina. Normal, normal, ó. Mas eu acho que assim ainda é um pouquinho mais legal, não é, ó. E aí eu toquei essa música durante anos, assim, e eu percebi que acabou ficando tipo a marca do programa, assim. Os caras, pô, além do DJ. E é uma música muito especial pra mim, assim. Pô, é uma música que eu gosto muito, muito. Esse disco também é difícil pra caralho. Os caras aventaram altas histórias. Não, é que recolheram o disco porque a música foi gravada com o pitch devagar. Puta, para de contar mentira, caralho. A fita é o bug do outro lado. O que tocou na América foi o bug do outro lado, ó. Que tem... Por causa do breakbeat do começo, ó. Ah. Essa tocou. Não que tocou, mas nego conhece por causa disso aqui. Isso aqui é um disco que só japonês e francês que compram. Pode crer. Difícil você ver na América, você vê. Mas o japonês e o francês que compram. Porque é um disco difícil, enfim. E aí eu só virei o outro lado. Mais uma aqui. Tá aí. Tá lá na sua mão. Ah, ficou com a marca. Eu achei muito maneiro. E os caras falavam, não, essa música tocava no baile lá. Ah, irmão, nunca tocou, velho. Não tocava. Não inventa. Só ouve, curte. Sente no coração, já tá válido, né? Mano, ó. Ô, velho, brigadazo demais, velho. Sem palavra, velho. Agradecido. O programa é foda. Energia muito boa aqui, alto astral total. Ô, Anderson, agradecido. Obrigado, hein, meu velho. Espetacular, seu bater de prata. Você é louco. O cara que mande. Ainda bem que tem alguma pessoa que mande aqui nesse programa. Graças a Deus. Obrigado, Anderson Farias. Obrigado, nosso grande mestre DJ Luciano. No Transcontinental, sábado e domingo. Oi, isso. Black Songs, todo sábado e domingo, das 18h às 21h. Um abraço pro pessoal lá da rádio, você que tá aí assistindo a gente na internet. Muito obrigado por sintonizar lá a rádio, por ouvir a gente. Pô, agradecido demais. É isso, é isso. É o DJ, é a pessoa que você pode encontrar na rua aí, mesmo em qualquer lugar. Enfim, pô, muito obrigado. De verdade, agradecido mesmo. Você, pô, tem nem o que falar, velho. Esse programa aqui foi sensacional. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, o prazer que você dá de assistir e de estarmos juntos compartilhando boa música. Esse é o nosso rolê aqui. É isso. Obrigado, Rodrigo Ramalho, Rodrigo Pérez, pela produção aí da BAM TV. Valeu mesmo, de verdade. A gente fica por aqui agradecendo aos amigos aí do Rio Grande do Norte e TV Mix Brasil pelo canal 27 da NET. Em mais um programa, abraço, Solon Silvestre, abraço de Lobo Mau. Abraço a todos os DJs que curtem e gostam do nosso programa, as pessoas que não são DJs, mas que também tocam e gostam de músicas boas. É isso. E esse é o Bate do Prato, é o endereço certo pra você curtir isso aí. Faz um beijinho desse som aí pra cima. Boa. Que a gente vai finalizar. Valeu, velho. Valeu. Valeu. Valeu, velho.